Bom dia a todas e todos. 10 horas e 15 minutos do dia 20 de dezembro de 2022, na condição de presidente da Comissão de Tributação, dou por abertos trabalhos da audiência pública, conjunta com a Comissão de Educação, presidida pelo deputado Flávio Serafini, com a seguinte pauta. Continuação da discussão do projeto de lei 6358 de 22, mensagem 34 de 22, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a distribuição aos municípios da parcela de 25 pontos percentuais do ICMS e suas emendas de plenário. Já fizemos... Eu só ia fazer uma solicitação, senhor presidente. Não, deputado Chico Machado, só pode estar tranquilo. Eu ainda vou ler todos os presentes. Estou ganhando tempo, já abrindo, mas não vamos discutir ainda nada. Os prefeitos vão chegar, pode deixar? Não, eu sei disso, presidente. Só para que o senhor falasse, explicasse da forma brilhante que o senhor sempre faz, com os prefeitos aqui já ouvindo o senhor falar. Eu vou explicar tudo. Vou explicar tudo. Eu estou fazendo só por hora a abertura da sessão. É um prazer ouvir sempre os ensinamentos de V. Exª. Quem dera que o senhor ouvisse e praticasse. Mas, muitas vezes, não dá, porque a conta não fecha, senhor presidente. Exatamente. Mas eu queria dizer que esta é a quinta reunião sobre o tema. Quinta reunião. O secretário de Fazenda do município de Duque de Caxias, que está aqui, o Carlos Soltinho Mello, eu já vejo mais o Carlos do que vejo minha esposa em casa. De tanta audiência pública que ele vem aqui sobre o tema. Vizemos duas, debatendo o tema, com todos os que estavam presentes, e depois mais duas no âmbito das comissões de tributação e da comissão de educação. Sendo que, na quarta reunião, contamos com a brilhante presença do deputado Chico Machado. Na quarta. A V. Exª participou e nos comunicou, e aí estou contando o histórico, e nos comunicou que o governo iria tirar o projeto de pauta. Perfeito? Dito isso, do que nós estamos tratando? Nós estamos tratando de duas questões. Uma primeira é a introdução do município da capital na distribuição da cota-parte de um quarto dos 25% que eles foram excluídos quando aprovada a lei, em 1996 e deu o município da capital a alíquota zero. Anunciando também já a presença do presidente da comissão de educação, deputado Flávio Serafini, aqui, à minha direita, eventualmente, senão ele pode ficar aborrecido de estar à minha direita. Dito isso, o município da capital entrou no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade. Anos se passaram. E, finalmente, há três anos atrás, aproximadamente, o município da capital foi vencedor na ação direta de inconstitucionalidade e o Supremo publicou o Acórdão. Após a publicação do Acórdão, no ano de 2020, o governador Cláudio Castro publicou um decreto chamando, formando uma comissão presidida por um auditor fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda para estudar o ingresso do município na cota-parte de um quarto dos 25% e a forma que poderia também ser suavemente paga as parcelas atrasadas. esse grupo de trabalho estruturado do qual eu participei da última reunião pela Comissão de Tributação, que teve a participação também da Secretaria de Fazenda da Capital, entre outros participantes, se debateu a fundo esse assunto. E a Secretaria de Estado de Fazenda, num processo SEI, fez uma proposta de projeto de lei. Projeto de lei que reintroduzia o município da capital e parcelava os atrasados em 50 anos. e neste arrasoado, neste projeto de lei, com vistos da Procuradoria Geral do Estado, através da representante na Secretaria de Fazenda, já se alertava da necessidade de se fazer a previsão consoante a emenda constitucional 105, prefeito Vladimir, da questão da distribuição do Fundeb via a possibilidade de 10% de um quarto dos 25%, segundo os critérios a serem definidos, serem distribuídos para os municípios que performassem. Este processo foi para a Casa Civil com a proposta completa e a Casa Civil, não sei explicar porquê, jamais deu andamento ao mesmo. Está lá até hoje dormindo. Ponto. Deputado Chico Machado, se tiver algum erro, o senhor me corrija, por favor. Eu, inicialmente, eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos. Eu não acabei não, hein? Ah, não, o senhor falou, se tiver algum erro, me corrija. Primeiro, eu estou pedindo a Deus, a benção a Deus, para poder divergir do senhor, porque divergir do senhor é cometer um ato que tem que estar muito firme dessa questão. de tudo que o senhor relatou aí, eu tenho legitimidade de tudo que foi discutido até o presente momento, até quando eu me torno líder do governo, e eu quero deixar isso claro aqui, não estou dizendo que as reuniões anteriores não tenham tido legitimidade, não é isso que eu estou dizendo, mas eu só discordo do senhor que o senhor, no que o senhor veio explicando, teve uma decisão do eminente ministro Joaquim Barbosa em 2007, dizendo que realmente a cidade do Rio de Janeiro deveria participar, mesmo que fosse de uma forma ínfima. E quando chega em outubro de 2007, o governador Sérgio Cabral envia para a casa, alterando a lei, se eu tiver errado, o senhor me corrija, 2664 de 96, da lei do ICMS, com a lei 5100 de 2007, criando o índice de participação ambiental, que é o ICMS verde, colocando assim a cidade do Rio de Janeiro, saindo de zero, que realmente é verdade, que era zero, pegando daqueles 2,5%, colocando, se não me engano, 3,8% de participação da cidade do Rio de Janeiro, cumprindo assim a decisão. É essa que é a minha divergência com o senhor, no que o senhor falou, e também a questão da questão da dívida que os outros 91 municípios têm com a cidade do Rio de Janeiro, no entendimento não do deputado Chico Machado só, como também da Associação dos Prefeitos, é da promulgação da lei até essa decisão que realmente a cidade do Rio de Janeiro, entre 10 e 11 anos, não participou dessa cota à parte. É isso que eu queria deixar claro inicialmente, e posteriormente a gente vai conversando. Eu quero deixar uma coisa clara aqui, doutor Luiz Paulo, que eu tenho aprendido muito nesses 45 dias, 60 dias, como líder do governo, e eu quero sempre deixar ressaltado que a figura do senhor e do presidente dessa casa, como os demais companheiros, que se debruçam no dia a dia, tem sido muito importante para o meu engrandecimento como parlamentar. Então, são essas divergências que, na verdade, nós não queremos que tenham uma batalha quando o senhor diz que o Estado foi ouvido, porque, na verdade, o Estado arrecada esse recurso e passa de acordo com as leis, com a lei em vigência. Ele é apenas mero arrecadador desse dinheiro e distribui como a lei manda. O Estado ouviu a parte que quer receber. O que nós estamos trazendo aqui, e eu entendo a colocação que tiveram outras reuniões, mas, nesse momento que a gente pediu auxílio para que lesse e relesse, e aqui, eu quero parabenizar o doutor Robson pelo seu brilhante trabalho nesse sentido, e foi ele que nos ajudou a chegar a esse entendimento, é que possamos conversar, não é declarar a guerra das 91 cidades com a prefeitura, não é colocar o prefeito Eduardo Paes numa situação de ser inimigo das outras cidades, muito menos o senhor. É um texto complexo que precisa ser estudado profundamente para que possamos, dessa forma, encontrarmos o que é justo, porque, senão, nós iremos criar outro grave problema para as outras 91 cidades. Então, presidente, doutor Luiz Paulo, era essa a colocação inicial que eu quero fazer para o senhor, o senhor falou que não terminou ainda a colocação do senhor, e eu quero agradecer ao senhor mais uma vez a gentileza do senhor. Olha só, eu estou presidindo, deputado Chico Machado, eu ainda não emiti nenhum juízo de valor, eu estou apenas relatando, começando, o senhor me pediu que eu relatasse, eu estou relatando o que aconteceu no parlamento nesse período, ainda não emiti juízo de valor, depois que eu relatar é que eu vou emitir juízo de valor. Aí o senhor me perguntou, presidente, se eu concordava, eu só estou... se eu concordava com a correção do meu relato. Não, eu só estou... Eu só corrigi esse pequeno detalhe de 2007. Vamos de frente. Quero continuar o relato. Neste processo, sei, que está lá na Casa Civil, o auditor fiscal que coordenou os trabalhos, e eu estou falando do auditor fiscal porque eu não me lembro mais o nome dele, lá claramente coloca um artigo dizendo que a introdução do município exceptua as questões da Lei 5.100 de autoria do deputado Carlos Mink, de autoria do Carlos Mink, que é exatamente a lei que trata do ICMS verde para os 92 municípios do nosso Estado. então o próprio processo, sei, abordou essa questão. Bom, dito isso, dito isso, quando o projeto foi retirado de pauta, e até agora eu só fiz relato, dois temas eram candentes. O primeiro, que os municípios estão perdendo recursos já por dois anos que não estão sendo transferidos do Fundeb, porque não houve a lei específica sobre isso. Somente agora é que houve uma decisão do Comitê Interministerial dando liminar para aplicação da lei função que o município da capital entrou com uma outra ação no Supremo Tribunal Federal, cujo relator foi o ministro Barroso, que deu medida liminar para assustar a tramitação do presente projeto de lei até que fosse introduzido o município da capital. Então, por hora, eu só relatei o que aconteceu. Então, a gente está fazendo essa audiência pública, porque, aí é o meu entendimento, no meu entendimento, o projeto só pode tramitar mediante acordo entre o Parlamento e o Poder Executivo Estadual. Esta é a minha interpretação da leitura da liminar. Se não fizer acordo, não pode tramitar. este é o meu entendimento. Bom, agora deixa eu colocar o meu ponto de vista. Deputado Chico Machado, agora é o meu ponto de vista. Eu estou há 20 anos nessa casa. 20 anos. E antes fui vice-governador do Estado por quatro anos. Eu conheço esse debate em 96, porque foi exatamente no período que eu era vice-governador. 95 a 98. Sempre defendi e continuo a defender a interiorização do desenvolvimento e o plano diretor para a nossa região metropolitana que hoje já existe. Então, isso é luta histórica. Até porque a capital jamais irá se desenvolver harmonicamente sem o desenvolvimento do interior do nosso Estado e da nossa região metropolitana. nesse assunto são todos os municípios irmãos gêmeos. Evidentemente, em cada momento histórico, cada coletivo tem interesse específico a defender. E, nessa casa, a minha trajetória se caracteriza sempre por lutar por aumento de receita. porque, sem receita, evidentemente, as despesas para um Estado de bem-estar social jamais acontecerão a contempo. Então, essa é a minha posição política. Porque o que parece aqui, muitas vezes, que é um defende o município X e outro defende o município Y. é claro, meu domicílio eleitoral é na capital, mas eu sou deputado estadual. Não sou vereador da capital. E, tampouco, sou um deputado distrital. Dito isso, eu queria assinalar que eu acompanho de perto as perdas dos municípios. Tanto é que eu sou uma das vozes desta Casa que se levantou contra o populismo tributário eleitoral, função das leis complementares federal, 192 e 194, que surrupiou recursos do ICMS do Estado e dos 92 municípios, que o governador Cláudio Castro aderiu irregularmente por decreto em 1º de julho deste ano, e que levou segunda estimativa da Secretaria de Fazenda, a estimativa não é minha, que a minha é maior, o Estado perder em 2022, mês que se encerra daqui a pouco, mais de 2 bilhões de reais, e por via de consequência, os municípios estão perdendo na ordem de 666 milhões de reais. E eu não vi quase ninguém se insubordinar contra isso, mesmo aqueles que ousam dizer que defendem os municípios. Nós nos insubordinamos. E, se nada mudar, em 2023, os municípios, segundo o cálculo da Secretaria de Fazenda, cotejando a proposta de LDO para 23, com a LOA encaminhada, perderiam o Estado 5 bilhões de reais. Por via de consequência, os municípios perderiam, presidente André Português, 1,66 bilhões de reais. Tanto é que, sobre esse tema, também já fizemos audiência pública, emendamos um projeto que tinha aqui do governador para minorar essas contradições consoante o acordo recente do ministro Gilmar Mendes com diversos Estados que entraram com ação direta de inconstitucionalidade. Diga-se de passagem que o Estado do Rio de Janeiro não entrou com ação direta de inconstitucionalidade. Foram outras unidades da Federação. Por isso que eu digo que é populismo tributário eleitoral. E o que eu desejo de fato? Eu desejo que os municípios possam acessar os recursos do Fundeb. Não por uma medida liminar, que liminar cai da noite para o dia. O deputado, o prefeito Vladimir já foi deputado federal, sabe disso. eliminar de hoje pode ser derrubado amanhã. Ainda mais quando eliminar é de uma comissão interministerial. Então, o que eu quero é isso. Porque, nessa política que a gente tem em mente, de a gente um dia ser um Estado de bem-estar social, a educação é um ponto central. A questão do município, da capital, teria sido feito um acordo e eu não participei dessa reunião e nem tinha que participar, do presidente da Casa, deputado André Siciliano, com o prefeito Eduardo Paes e, tudo indica, eu não estava na reunião, com o secretário-chefe da Casa Civil. É isso, deputado Chico? Sr. Presidente, eu também não participei da reunião, mas seria para o secretário da Casa Civil, porque foi informado no plenário pelo presidente da Casa, em que o prefeito da cidade, e não é o meu ponto de vista, teria concordado que o município da capital entrasse em 2026 e o abatimento da dívida dos municípios com a capital se desse em 112 anos. Doutor, posso fazer uma pergunta, senhor? Desde o início, esse prazo de 112 anos foi proposto? O prazo, eu já falei, o prazo proposto pelo auditor fiscal da Secretaria de Estado e Fazenda está lá no processo CEI, foi 50 anos. Está escrito, não preciso discutir. Não, só para entender. Não, não, está escrito, está lá no processo, a gente tem cópia do processo inteiro. Bom, diante desse acordo, evidentemente que o presidente teria que comunicar ao ministro que existe o acordo para votar, porque ele não pode cumprir uma liminar do Supremo. E o deputado Chico Machado disse que não concordava com o acordo, então, por via de consequência, não se votou. Porque, para fazer um acordo no Executivo, para ele valer, tem que valer no Legislativo. O Legislativo decide por maioria, e não por minoria. Eu não concordo com o acordo, porque eu acompanho as decisões ministeriais e as decisões do Supremo. Quando uma empresa de Santa Catarina entrou com a ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, para que energia e telecomunicações fossem considerados bens essenciais. Isto foi discutido e, esta liminar, foi acolhida pelo ministro Barroso, que depois colocou no pleno e também foi aprovado. Virou um tema de repercussão geral. Ninguém mais pode discutir se energia e telecomunicações é ou não é bem essencial. está na lei complementar, mas mais que está na lei complementar, está decidido para o Supremo. Lei complementar pode mudar, decisão do Supremo, não. É bem essencial. Se é bem essencial, a alíquota, deputado Chico Machado, é 18%, que se aplicou aqui no Estado do Rio de Janeiro em 1º de julho deste ano. Daí o tamanho dessas perdas. Só que tem que o ministro Barroso mitigou o efeito. Está lá na decisão. Mitigou como? Com a sabedoria. Quando é que nós vamos fazer a revisão do PPA, do Plano Plurianual? Ano que vem, em 23. Então, na revisão, quer dizer, no novo, desculpe, na revisão não, no novo PPA, a ser feita em 2023, você vai fazer a programação, não vai ser feita em 23, para valer para 24 e mais 3 anos seguintes. Então, neste próximo PPA, você tem as suas previsões de receita, com todas as decisões anteriores. Então, ele não disse, ele escreveu, é bem essencial, a alíquota é a alíquota modal, que dependendo do Estado é 17%, 18%, aqui é 18%, mas, para entrar em vigor em 1º de janeiro de 2024. Então, a posição que eu defendo, viu, deputado Chico Machado, é igualzinha a decisão da modulação do Supremo em relação à energia e telecomunicação. Ter a previsão dessa redução no PPA e entrar em vigor em 2024, e não em 2026. E, o parcelamento, para mim, se é 50 anos, 100 anos, 250 anos, para mim, não tem nenhuma expressão. Porque, 112 anos, a maioria daqui já terá morrido e muitos que acreditam já terão reencarnado e já serão parlamentares de novo. E, se tiver reencarnação, quero ser deputado de novo com o senhor. Talvez a gente esteja condenado a ficar junto tanto tempo. Graças a Deus. Eu quero essa punição. Então, para mim, isto não é, não tem nenhuma relevância. Porque, dizer que vai pagar em 112 anos ou pagar em 200 anos, é inexpressivo, é um valor inexpressivo. O fundamental é a data que vai entrar. Então, é isso que eu defendo, deputado Chico Machado. achar, senhor. Por quê? E eu abri dizendo que os municípios hoje estão perdendo muito. Então, eu quero que ele ganhe, os municípios, 92, possam ganhar os recursos do Fundeb, não mais por eliminar, mas por aprovar a lei, e o município da capital entrar lá em 2024. em 2024. Mas, como acordado, foi para 26, 26, depois de 2024. Então, você pode contemplar no PPA, que será feito em 2023. Dito isso, está aí a base da nossa discussão. eu vou presidir a primeira parte da reunião, só sobre esse tema ICMS. Quando entrar os critérios da educação, vai presidir o deputado Flávio Serafim. Dito isso, eu queria anunciar aqui algumas presenças, que eu acho que atendi o que disse o deputado Chico Machado, de dar o esclarecimento de tudo que aconteceu até a presente dada. Sr. Presidente, posso fazer uso da palavra? Não, deixa eu anunciar aqui só os presentes, tá? Sim, senhor. Presente, Ana Maria Furbino, TCE. Leonardo Lobo, secretário de Fazenda. Prazer recebê-lo, secretário. Faz décadas que não vejo vossa excelência aqui na casa, estamos saudosos de vossa senhoria, eu e todos os deputados. Aires de Oliveira, Auditor Fiscal da Fazenda. Douglas, com um sobrenome que eu não consigo ler. Seja bem-vindo, Douglas. Vinícius Goulart, todos os auditores fiscais. Obrigado, Vinícius. Carlos Mello, você está com uma letra, hein? Carlos Mello, secretário de Fazenda do município de Duque de Caxias. Vera Lúcia, da Cefaz. Seja bem-vinda. Felipe Cipriani, também é Auditor Fiscal da Cefaz. A Cefaz está aqui em peso. Leonardo Coutinho, prefeito de Porciúncula. Ciúncula. Bem-vindo, prefeito. Sou bem-vindo de muito longe. Ronaldo Moreira, prefeito... Aperibé. Aperibé, que não está escrito. Prefeito de Aperibé, também veio de longe. Seja bem-vindo. Marcos Cardoso, Procuradoria-Geral do município de Miguel Pereira. Doutor Marcos. Muito obrigado pela presença. Anderson Montese, da CEPLAG. O Anderson é... Freguejo Caderno, não é? Glauco Kaiser, prefeito de Queimados. Seja bem-vindo, prefeito. César Barbieri, prefeito de Maricá. Não, não, não. O secretário de Padre. Cadê ele? César Barbieri. Desculpe-se. Está quase lá, está quase lá. É que eu pensei já na sucessão. Isso aí, bem. E eu lhe lancei hoje, mas aí o senhor corre risco de se exonerar da manhã, não é? Mas o senhor também está sempre presente. André Acenco, secretário de Fazenda da Capital. Presente, esteve em todas as audiências também. Roberto Peixoto, controlador da Prefeitura de Angra. Seja bem-vindo. Sheila Bendonça, Prefeitura de Nilópolis. Fernando Barroso, de Sapucaia, secretário de Fazenda. Seja bem-vindo, Fernando. Aline Marques, do TCE. Bem-vindo, Aline. Carlos Renato, Cachoeiras de Macacu, secretário de Desenvolvimento Econômico. Bem-vindo. Giane Winkler, prefeita de Cardoso Moreira. Prefeita. Assembleia, acolhe de braços abertos. Daniel, procurador-geral do município... do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. É que o senhor botou... PGM. Eu estava lendo, estava aparecendo um D. É que, hoje em dia, quase todo mundo tem letra de médico. Continuando. Rodrigo Souza, procurador-chefe da tributária da PGM. Seja bem-vindo. Pedro Barbosa, a Cefaz. André Português, prefeito de Miguel Pereira. Está aqui na nossa frente. Vladimir Garotinho, prefeito de Campos, ex-deputado federal. Adilson Faria, subsecretário da Casa Civil. Bom, dito isso, eu vou ouvir o Chico, vai ter uma apresentação da Secretaria de Fazenda, e aí eu vou abrir os debates. Deputado Chico Machado, por favor. Senhor presidente, colegas deputados, prefeitos, assessores, secretários aqui presentes, e onde mais nada eu quero voltar a dizer que é sempre um aprendizado muito grande conviver com o deputado Luiz Paulo e com os demais deputados, mas o doutor Luiz Paulo é uma referência para todos nós aqui e a gente tem, tendo que aprender com o carro andando, trocando pneu, para ir aprendendo um pouquinho, para poder ir defendendo, defendendo aquilo que a gente acredita. na verdade, quando o governador envia para essa casa a mensagem 34 de 2022, e ela, quando dá a entrada, torna-se o projeto de lei 6358 de 2022, ele quer fazer uma correção da Emenda Constitucional 108, que muda os parâmetros da distribuição dos gastos do ICMS, que eram 75 a 25, e passa a ser 65 a 35. Inicialmente, era esse o propósito, aumentando mais 10% para que esses 10% fossem gastos na questão da educação. surgindo esse assunto, entra um segundo assunto, que é a questão dessa decisão, que tem, na minha opinião, uma dupla interpretação. Tem uma interpretação que são os 26 anos que os municípios devem à cidade do Rio de Janeiro, e tem a interpretação, que é a que eu acredito, que é, mais ou menos, 10, 11 anos de débito da cidade do Rio de Janeiro, dos outros municípios do Estado do Rio de Janeiro com a cidade do Rio de Janeiro. Essa questão, a gente, o deputado Serafim e os outros deputados, falaram da questão da perda do Fundeb, em torno de 180 milhões, 200 milhões por ano, foi feito, foi provocada a Secretaria Executiva de Educação do governo federal, e ela suspendeu qualquer tipo de perda enquanto se discutem essas questões. o que a gente... Não, enquanto se discute, não, deputado. É enquanto se mantém a liminar do Supremo. Não, então se discute, presidente. O senhor vai me corrigindo, que eu não tenho tanto conhecimento quanto o senhor, o senhor vai me corrigindo, por favor. E essa decisão, essa liminar, na verdade, ela foi pedida pelo município do Rio de Janeiro, e, na verdade, a gente precisa discutir, na minha opinião, são duas situações diferentes. Nós temos que aprovar esse projeto, esse projeto que agora, conversando com os advogados, tem até entendimento que não pode ser julgado enquanto votado, enquanto não for cumprido as exigências do ministro Barroso, que são informações, que são questões que ele precisa ter o seu convencimento. E, na verdade, quando eu escuto que teve uma conversa com o governo do Estado e com a Prefeitura do Rio, na verdade, o governo do Estado, ele é mero arrecadador desses recursos e divide os recursos de acordo com a lei vigente. Conversaram com quem quer receber. Tem que conversar, e já foi feita a conversa, e agora, na hora de fechar esse acordo, e eu estou sendo muito honesto aqui que eu fui tomar conhecimento disso agora, e talvez não tivesse tomado conhecimento se eu não fosse líder do governo, isso é uma autocrítica, porque fui tomar ciência e dimensão do que isso representa. Conversando com o prefeito André Português, presidente da Associação dos Prefeitos do Estado do Rio de Janeiro, ele me mostrou essa preocupação e tivemos na pessoa do doutor do doutor Robson Marcial um apoio jurídico, que eu vou pedir até que depois ele faça uma exposição da questão jurídica que nós temos esse entendimento. O entendimento que ele nos passou é o entendimento jurídico que nós temos, como o doutor, como o prefeito, o presidente André Português e os demais prefeitos. Todo mundo está começando a tomar ciência, porque na hora que chega para começar a pagar a conta, mas ninguém viu isso durante 26 anos, quantas coisas que são corrigidas e são passadas na frente da gente e precisa muitas das vezes de um olhar diferente do nosso, não só político, mas também jurídico para apontar uma dúvida. Se essa dúvida, e eu falei isso lá no plenário, se essa dúvida não for correta, pelo menos não vai pairar sobre ninguém o sentimento de não ter feito o certo. Eu sou um deputado do interior, sou um deputado lá da cidade de Macaé e que a gente não pode, eu não poderia de forma nenhuma, tendo qualquer tipo de dúvida, não trazer esse assunto, até porque eu tenho certeza, conhecendo o deputado Luiz Paulo, o presidente dessa casa, os demais deputados, como o Learquipe falou, ele não defende uma só cidade, ele defende todo o estado do Rio de Janeiro. Então, senhor presidente, eu queria pedir permissão e licença aqui nessa audiência pública, para que eu pudesse passar a palavra para o doutor Robson, para que ele fizesse uma exposição do entendimento jurídico que nos convenceu, para que possa, dessa forma, para que possamos, dessa forma, ter uma conotação não só política, e de forma nenhuma nós queremos colocar aqui o senhor como sendo o defensor da capital e o inimigo do interior. Não, não é isso que nós queremos de forma nenhuma. Como também tem o assunto do projeto de lei que o senhor aqui tocou, que, no meu entender, não faz parte dessa questão aqui, que é o projeto de lei 6171, que é a mensagem 3122 da questão da líquida dos combustíveis, que depois eu também quero ouvir o secretário de fazenda do Estado, o doutor Leonardo Lobo, pela última decisão do ministro Gilmore Mendes. Eu não tenho conhecimento jurídico, mas eu tenho a sensibilidade de quem vem lá da roça para perguntar quem sabe mais do que eu. Então, eu vou pedir respeitosamente aos membros aqui, os companheiros aqui da audiência pública, vou passar a palavra para o doutor Robson para que ele faça uma exposição jurídica dessa questão. Olha só, o deputado Chico Machado, eu acho, se vossa excelência concordar, de forma democrática, a secretaria de fazenda fazer a exposição, depois faz a exposição o seu assessor jurídico, porque na hora que o seu assessor jurídico fizer a exposição dele, eu tenho que abrir para outros assessores jurídicos contraporem a exposição dele, inclusive o procurador geral do município da capital. Senão, a gente vai entrar num debate jurídico e não no debate político como nos cabe. Pode ser assim, senhor? Hein, deputado Chico Machado? Doutor Luiz Paulo, não tem problema nenhum, mas essa questão aqui não é só, no meu humilde entendimento, não é só política, é jurídico, para que não possamos fazer nenhum tipo de... Vamos para o debate jurídico, por favor, seu assessor, faça a exposição. Obrigado, senhor, pela atenção de sempre. Agora, olha só, vou dar tempo também, senão a gente não sai do debate jurídico. Meu querido, eu sei que o secretário está aí, mas o líder do governo quer primeiro que seja o assessor jurídico. Ele quer, mas se é o assessor jurídico. Por favor. Quem levantar a mão e quiser fazer a exposição, já está escrito o procurador-geral do município, procurador Daniel Carr. Por favor. Vamos ver se o senhor consegue fazer isso em cinco minutos, por favor. Para me dar o tempo de resposta também de cinco minutos. Tudo bem. Senhor presidente, bom dia. Saúdo todos os deputados na pessoa de vossa excelência. Prefeito André Português, O momento em que eu cometi aqui um agafe, anuncia a presença do deputado Rodrigo Amorim, que já está aqui na mesa, com uma belíssima gravata verde. Esperança. É sua. Eu ficarei feliz. E o deputado Jair Bittenpour, futuro do Blé. Eu saúdo o prefeito André Português, presidente da Associação dos Prefeitos do Estado do Rio de Janeiro. O prefeito Vladimir Garotinho, prefeito da minha cidade natal, a quem eu saúdo todos os prefeitos que estão aqui presentes. O doutor Daniel Bucar, procurador-geral do município, a quem eu tive o prazer de ser aluno na UERJ, na pós-graduação. É uma honra estar aqui com vossa excelência. Secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, a quem também eu saúdo todos os secretários de fazenda que estão aqui, enfim, todas as autoridades. Conforme o deputado Chico Machado bem mencionou, a minha participação aqui é meramente jurídica. Eu fui instado por ele e pelo prefeito André Português a analisar a decisão do Supremo Tribunal Federal e fiz isso em nome desse pedido. Eu tento ser o mais breve possível, porque a vossa excelência mencionou a exigualidade do tempo, mas antes de falar efetivamente do que eu entendi lendo a decisão, eu gostaria de destacar alguns pontos que são importantes. O primeiro deles é que essa ação que o município moveu contra essa questão não é uma DI ou uma DI, conforme a gente conhece pelos noticiários. Essa ação é uma ação civil, é uma ação que o município do Rio ajuizou contra o Estado do Rio de Janeiro. E isso tem relevância porque essa foi uma declaração de inconstitucionalidade incidental. Para quem é do ramo jurídico sabe que isso na prática tem alguns efeitos tênues, porém diferentes quanto a sua aplicabilidade. O segundo ponto que eu também acho interessante ressaltar é que o presidente colocou que alguém no CEI lá quando foi discutido o debate do CEI disse que a questão da lei 5.100 que trata do ICMS Verde estava fora de debate. Eu queria trazer aqui também que também no CEI teve auditor fiscal que disse que a questão do ICMS Verde estava contemplada na decisão. Então eu ressalto isso para dizer que o CEI ele teve um cunho meramente opinativo, meramente de debate. Ele não vincula absolutamente nada do que vai ser decidido por essa casa de leis. O terceiro ponto que também é um pouco desafiador para a gente que analisa apenas a questão jurídica é que na minha humilde opinião esse projeto não poderia estar pautado ainda hoje para ser votado porque a decisão do Supremo diz que o projeto estava suspensa a sua tramitação até que viesse posterior informações da Procuradoria Geral do Estado para que houvesse o reexame da matéria. Então se a gente fosse ater estritamente ao que decidiu o ministro relator do Supremo Tribunal Federal na reclamação que o município do Rio ajuizou lá no Supremo para cumprir essa decisão o processo não poderia estar pautado na data de hoje mas obviamente que eu entendo que a Assembleia Legislativa é soberana nas suas decisões e se ela pauta o projeto de lei ela tem toda a legitimidade possível constitucional para exercer esse papel é só uma colocação jurídica porque o que me cabe aqui é única e exclusivamente comentar o aspecto jurídico e aí adentrando especificamente ao tema a gente analisou essa 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 questão o acórdão do recurso especial que o Supremo proferiu lá em 2007 e isso é muito importante que seja fincado que seja ressaltado a decisão do Supremo foi proferida em 2007 a gente percebeu que na verdade quando a lei 5.100 ela é editada por essa casa a decisão do Supremo eu estou começando pelo fim no aspecto instituadamente jurídico a decisão do Supremo ela foi proferida exatamente no dia 16 de maio de 2007 e o que disse o Supremo o Supremo disse o seguinte o Supremo disse assim ainda que ínfima em razão dos eventuais elementos de cálculo extraídos da política de desenvolvimento social e econômico da região a pretensão a percepção dos recursos pertinentes ao quinhão da quarta parte da arrecadação do ICMS encontra fundamento de validade no artigo 158 inciso 4º parágrafo único e segundo da Constituição Federal uma vez que a legislação ordinária elegeu critérios objetivos para a mensuração do rateio do produto arrecadado viola a norma que ignorando tais critérios simplesmente exclui o ente federado e aí é interessante que nesse momento do voto é importante que nesse momento do voto o ministro Sepúlveda pertence ali no ambiente que estava sendo julgado o processo ele faz uma indagação ao relator ministro Joaquim Barbosa ele pergunta assim sim mas o voto do eminente relator considera que considera viável um critério inverso apenas não se admite o índice zero porém pode ser inversamente proporcional sobretudo a arrecadação própria e o ministro Joaquim Barbosa responde esse é o voto então a nossa análise a gente analisando com base na técnica jurídica que pressupõe a interpretação constitucional acima de tudo a interpretação de ações constitucionais que tem também um regramento próprio e diferente de ações subjetivas entre as partes a gente entende que aqui está a raça e o decidente a razão de decidir o que que o Supremo Tribunal Federal disse ao julgar a matéria o Rio só não pode ficar com zero por que que ele diz isso porque lá na justificativa da lei que zerou a alíquota a participação do Rio foi houve o subsídio de uma justificativa de um parecer socioeconômico que dizia que o Rio já ganhava muito dinheiro pela outra regra que distribui o ICMS que é o que se chama de valor adicionado então com base nessa visão macro do Estado o então governador da época obviamente amparado com o seu secretário de fazenda secretário de planejamento toda a estrutura técnica que o subsidiava ele decidiu que nessa cota de um quarto que é a cota muito inferior a cota de três quartos que segue a regra de valor adicionado o município do Rio teria que ficar zerado e depois das ações judiciais o Supremo disse o seguinte olha eu concordo que nessa cota de um quarto o município do Rio ganhe muito menos do que os outros porque a Constituição diz que nessa cota de um quarto a lei estadual é que decide como que vai ser a distribuição o que a gente não concorda é que ele não ganha nada aí está a razão de decidir do Supremo e logo depois quando o Supremo publica essa decisão em 16 de maio de 2007 em 5 de outubro de 2007 essa casa de leis aprova o ICMS verde estabelecendo um novo critério de distribuição desses um quarto e inserindo o município do Rio de Janeiro com 2,5% através de uma escala mas modificando proporcionalmente todas as 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 regras todos os índices até porque não teria como atribuir 2,5% para o ICMS verde desses 25% que é um quarto e incluir o Rio de Janeiro sem recalcular tudo porque é matematicamente impossível e é justamente isso que o Supremo diz olha tem que recalcular porque é matematicamente impossível então a lei 5.100 ela na nossa visão e obviamente que aqui é uma audiência pública é um debate aqui cada cada parte coloca o seu ponto de vista e submete esse ponto de vista obviamente as contestações mas a nossa visão é claro e evidente é muito é muito é depois que a gente é descortina a dificuldade do tema porque o tema ele é muito complexo por conta desse monte de observação mas quando você é simplifica a questão por favor terminando já com sete minutos tudo bem presidente para terminar então quando a gente simplifica a questão prefeito a gente verifica que na verdade no mesmo ano de 2007 essa casa de leis cumpriu com a decisão do Supremo mas obviamente que o retroativo que ficou pendente de ressarcimento que segue o período do ano de 97 ao ano de 2008 esse período sim é devido ao município do Rio de Janeiro o município do Rio de Janeiro tem direito de receber e isso tem que ser feito obviamente por meio de lei então para concluir a nossa posição é que o Rio não precisa ser inserido no critério de repartição porque ele já faz parte do critério de repartição e há necessidade tão somente que essa casa aprove uma lei para estabelecer o ressarcimento dos 10 anos que ficou pendente de ressarcimento que segue a linha temporal de 97 ao ano de 2008 assim eu agradeço a todos peço desculpas pelo avanço do tempo e fico à disposição eventualmente para fazer qualquer esclarecimento muito obrigado agradecido doutor Daniel por favor doutor Daniel não fala daqui para o senhor olhar para todo mundo senta aqui no meu lugar eu posso sentar no meu meu professor o Luiz tem que presidir Luiz tem que presidir falar no meio bom dia a todos primeiramente quero saudar silencioso senhor deputado Luiz Paulo presidente dessa comissão em nome de quem eu saúdo todos os deputados presentes o senhor prefeito André português prefeito da associação dos prefeitos do estado do Rio de Janeiro ao secretário Leonardo Lobo de fazenda do estado secretário André Assinco meu colega da procuradoria Rodrigo Lorega e o doutor Robson Maciel que eu tive alegria de ser professor e deputado e ver o seu aluno brilhar e brilhou bastante mas não com a melhor razão bom essa é uma questão e o deputado Luiz Paulo já relatou toda a questão jurídica que está por trás dessa razão pela qual estamos aqui hoje ela vem desde 1996 estamos aqui todos reunidos para discutir e os deputados deliberarem sobre um problema que vem desde 1996 o anexo da divisão do ICMS dos 25% ele contempla dentre outros assim a nossa via absurdo é população zero pessoa zero pessoa para o município do Rio de Janeiro zero metro quadrado para o território do Rio de Janeiro essa essa esse a nossa via equívoco absurdo ele é o único na República Federativa do Brasil que acontece o único município dentre os 5 mil e tantos dentre os 27 estados e o Distrito Federal que acontece essa questão levou portanto o município do Janeiro a ir até ao Supremo Tribunal Federal uma longa batalha que se arrastou 20 23 anos começou em 96 terminou na realidade doutor Robson em 2019 em 2007 foi publicado o acordo mas não transitou em julgado ele transita em julgado em 2019 e e portanto a nosso ver a razão disso inclusive a lei 5100 não foi capaz de abranger os 25% que estavam que não foram tratados só na alíquota ali da parte 2,5% do ICMS verde todo o resto continua o Rio de Janeiro com a população zero o Rio de Janeiro com a metragem de território que nós estamos aqui isso aqui não se existisse portanto é algo repito que é o único lugar que aconteceu isso no país e a única lei que acabou sendo discutida pelo Supremo Tribunal Federal ao vir a emenda constitucional 108 em que foi definida uma repartição específica para com critérios em base de educação o governo o governo do estado caminhou a essa casa de leis um projeto de lei que replica exatamente o anexo que a gente está falando de população zero etc naturalmente esse acordo com transição julgada em 2019 estamos tentando executar junto ao estado do Rio de Janeiro e o estado do Rio de Janeiro como a gente fala é poder judiciário legislativo executivo estado como um todo não poder executivo foi iniciado grupo de trabalho junto a secretaria de fazenda onde foram feitos alguns estudos estão nesse processo sei que foi aqui comentado e quando foi encaminhado ao projeto de lei sobre ICMS educação repete-se naturalmente naturalmente não repete-se a nossa de uma certa maneira um pouco decepcionante o mesmo anexo zero quilômetro quadrado zero população para o Rio de Janeiro naturalmente entendemos que houve uma violação nesse sentido do projeto de lei encaminhado a decisão do Supremo e foi ajuizado uma reclamação ao Supremo dizendo olha a sua decisão que a gente já está iniciando tendo dificuldade de executar ela foi violada e o ministro Roberto Barroso entendeu que sim que nesse caso estaria violado e liminarmente violado mandou suspender e claro ele mandou suspender o texto como estava nada impedia e aqui eu divirjo do meu colega com todo respeito doutor Robson Marcel nada impede que essa casa de leis ela vote contemplando a decisão do Supremo que é estabelecer critérios restabelecer critérios objetivamente tomados ali naquela ocasião e fazer a repartição do município de janeiro em relação para trás enfim a gente tem uma houve aqui uma proposta do Rio de Janeiro inclusive começou com 15 anos conversou com 26 a Secretaria de Fazenda falando de 50 anos mas eu acho que o que o deputado Luiz Paulo presidente mencionou enfim o que a gente quer é realmente tentar dar um endereçamento nessa questão para resolver essa essa pendência única repito única que se arrasta desde 96 na República Federativa do Brasil que é esse ponto de um município entre 5.500 não estou falando apenas dos 92 o único município entre 5.500 do país que sofre desse problema e eu não estou aqui pedindo uma uma intenção moral nada disso o município de janeiro não está aqui pedindo cumprimento acabando com o cumprimento da Constituição da República e cumprimento justamente da decisão do Supremo Tribunal Federal sem me alongar quero agradecer aqui a oportunidade de fala desejar a todos naturalmente bom trabalho muito obrigado o senhor cumpriu literalmente seus 5 minutos eu queria convidar o secretário de fazenda para fazer agora a exposição do mesmo porque a gente não vai fazer sim senhor aqui na mesa a gente não vai fazer um debate jurídico essa é uma casa política não pode fazer debate jurídico por favor secretário bem bom dia a todos eu queria primeiro agradecer o convite de voltar essa casa agora como secretário de fazenda e saudar então o presidente dessa mesa deputado Luiz Paulo saudar o deputado deputado prefeito André português presidente da emerg a emerg e a no nome dos demais dos demais prefeitos e saudar a minha amiga Andréa Senco no nome dos demais secretários municipais que estão aqui minha colega de longa data que desde 2016 a gente acaba que não consegue sentar do mesmo lado da mesa de um lado já tive no governo federal enquanto ela no estado agora no estado e ela no município mas acho que um dia a gente acaba resolvendo isso e senta junto ao mesmo lado da mesa vai ser difícil o tesouro nacional ficar do mesmo lado da gente bem o que eu gostaria de fazer aqui começar a minha explanação falando bem rapidamente sobre alguns pontos relacionados aqui a fala os colegas aqui o deputado Chico Machado o líder do governo bem como o doutor Robson já fizeram alguns apontamentos com relação aquilo que o grupo de trabalho produziu e em verdade o que o grupo de trabalho produziu foi a inserção do município do Rio de Janeiro na lei tal como ela está ele só regulamentou como é que isso faria como é que isso aconteceria no entanto na época não foi feito as devidas simulações o que que acaba acontecendo com isso parte da decisão ela não foi observada porque na própria decisão do ministro ele disse o seguinte nós podemos fazer uma repactuação desde que não se inviabilize os demais municípios porque qual que é a lógica a gente está dividindo um bolo de um tamanho só nós estamos colocando o Rio de Janeiro nesse bolo que precisa ser redistribuído bem, muito bem como não foram feitas essas simulações à época eu acho que talvez a gente tenha perdido a perspectiva do impacto que ela de fato teria você tem dois grandes impactos um, a definição do valor desse passado e o segundo como é que seria a projeção e o fluxo para frente são duas discussões que você como você não tratou isso no grupo de forma segregada olhou os valores você não conseguiu fazer uma avaliação sobre os impactos disso bem, dito isso a gente tinha essa realidade posta e qual que foi a intenção nessa reunião que houve que estavam participando o secretário Nicola Missione bem como o prefeito sobre essa proposta seria uma proposta de meio de caminho e aqui também ela não inviabilizaria a discussão proposta pelo líder aqui pelo Chico Machado e com a tese que o Robson apresentou aqui ela não inviabiliza ela permite que nós conseguimos caminhar e na verdade a grande diferença é que se muda a inteligência da situação que a gente vive hoje hoje o município do Rio de Janeiro ele busca ser atendido por uma lei estadual e fica nesse aguardo e tanto é que nós tivemos essa decisão mais recentemente do ministro Barroso falando olha parem qualquer discussão sobre IPM e essa discussão a discussão da decisão da época do STF também tem que participar dessa discussão qualquer outra discussão de IPM muito bem o que que se pretende ao fim e ao cabo é que você diga o seguinte você haverá um tempo e esse tempo tem um racional por trás que nós vamos apresentar aqui em que caso não haja uma definição sobre o que que vai acontecer seja por decorrência de uma ação dos municípios seja por uma decisão dessa casa sobre como se fará uma nova partilha desses recursos do IPM o município do Rio receberá tal qual a lei que está posta hoje é esse que é o racional a gente inverter a lógica só isso ou seja nós teríamos até 2026 para se chegar num novo acordo da federação olhando exclusivamente aqui o estado do Rio como é que seria essa partição então o que nós propusemos foi um meio de caminho para a gente conseguir chegar teria mais tempo para a gente chegar nesse acordo sem afetar as finanças dos municípios até 2026 obviamente farei um alerta com relação a emenda constitucional 108 que pode alterar isso de uma maneira mais imediata eu tenho controle da apresentação só passar o primeiro por favor passar o primeiro isso isso o acordo é a gente está fazendo aqui uma comparação entre o acordo só um pouquinho mais para cima por favor é que está em pdf o basicamente nós temos assim desses três pontos os dois elementos eles estão relacionados à dívida e um outro aliás os três estão relacionados à dívida e um outro mais especificamente ao fluxo o que que ocorre relacionado à dívida o município inicialmente ele tinha pedido que o pagamento fosse feito em 26 anos e que sobre este montante se incidisse juros e atualização monetária nessa conversa que nós tivemos e o prefeito apontou aquilo que o próprio deputado Luiz Paulo falou a questão não é tanto a dívida a questão é o fluxo então de isto posto nós fizemos uma proposta em que o pagamento ocorreria em 112 anos com atualização monetária e o tanto rateio que eles pediram que se iniciasse em 2023 nós propusemos em 2026 e aí deputado você me permita nós utilizamos o mesmo racional da STF obviamente olhando para o PPA dos municípios não para o PPA do estado porque isso afeta o planejamento municipal o que a princípio teria sido aceito pelo prefeito o que que é interessante nisso isso nos dá possibilidade para tratar dois assuntos ou seja a dívida já estaria resolvida e nós teríamos a possibilidade neste meio tempo de tratar os municípios no STF e aqui nesta casa sobre o fluxo ou seja se a ação se a tese do doutor Robson vigorar nós estamos com o problema automaticamente resolvido ainda que a despeito da insatisfação do município do Rio de Janeiro mas teríamos ali uma solução caso eventualmente essa tese não vigore ou seja a tese seria de que a decisão já estaria atendida ao fim ao cabo é isso que está se dizendo essa casa poderia se debruçar sobre uma nova regra de partilha desses recursos para frente do IPM porque veja a regra como ela foi desenhada lá atrás ela excluiu de fato em 2007 o município do Rio de Janeiro e de repente a gente trazia o município do Rio de Janeiro com o mesmo racional porque o município do Rio de Janeiro é um município muito distinto dos demais municípios do estado seja pela sua população seja pela sua economia então talvez o que nós precisemos fazer é até 2026 definir uma nova regra de divisão do IPM considerando a presença do município do Rio de Janeiro de tal forma que não seja uma regra que afete de sobremaneira os demais municípios porque lembremos senhores a decisão do ministro é muito clara nós não podemos inviabilizar os demais municípios deputado o senhor poderia passar para a próxima página por favor maravilha quais seriam os pontos críticos o primeiro eu já coloquei nós começaríamos em 2026 ou seja já olhando qualquer que seja a nova realidade ela será para após o primeiro ano do próximo mandato do eventual prefeito ou seja na próxima começando em 2026 você teria a eleição final de 24 início 25 que é o último ano do PPA primeiro ano do PPA ele já estaria desenhado dentro de uma nova realidade de receita a segunda coisa que nós temos que nos atentar é o seguinte e aqui eu não estou adentrando no mérito de como está sendo discutida a questão da educação é o seguinte esses 25% essa regra que nós estamos falando ela será minorada na medida em que você tem um espaço posto para ter uma divisão pela educação então assim essa própria regra da educação seria interessante nós sabermos ela de antemão para fazer uma discussão no todo e aqui é importante fazer um alerta que assim a lógica do legislador na constituição na hora que ele misturou educação com finanças nós não estamos falando de novos recursos para a educação senhores deixa eu repisar isso aqui não estamos falando de novos recursos para a educação o que nós estamos falando é o seguinte os recursos financeiros eles respeitarão terão incentivo da utilização de indicadores educacionais porque você está dizendo o seguinte para os municípios que tem ou que avancem mais na educação eles receberão mais recursos então na verdade o que você está dizendo o seguinte pelo critério novo dado que a gente vai fazer essa alteração pela 108 já seria uma alteração sobre um um percentual menor do todo de CMS a ser distribuído então aqui é o meu alerta e a minha sugestão é que o impacto da 108 também ele seja mitigado para que ele chegue em 2026 ainda com um valor razoavelmente baixo mas isso aqui é uma sugestão eu estou evitando entrar no mérito dessa questão acho que isso é uma questão da casa eu só estou alertando porque assim no final das contas nós estaremos fazendo uma discussão sobre montante podemos só finalizar perfeitamente é o não sou é outra pessoa eu não sei quem é então eu não sei por favor isso e aqui só para uma estimativa de impacto está certo para o ano de 2023 ou seja eu estou aqui ignorando qualquer impacto da 108 da emenda condicional 108 só para a gente ter ideia quanto isso impactaria os demais municípios nós pegamos os mais impactados só para terem ideia tem uma planilha que nós já disponibilizamos se eu não me engano foi encaminhado para o deputado ah o senhor está do meu lado agora para o deputado Chico Machado então o que que eu deixa eu explicar a parcela anual seria um pedaço da dívida que estaria sendo paga naquele ano ou seja São João de Meriti que em 2023 nós temos uma expectativa de recebimento de 90 milhões ela teria deduzido 3 milhões da dívida e é considerando a regra de rateio vigente hoje colocando o município do Rio de Janeiro ele perderia 15 ou seja o impacto total seria de uma perda de 20% do ICMS naquele ano então é isso é o acordo isso é o acordo ah não não só estou fazendo a simulação para 23 só para a gente ter uma medida de magnitude qual que é essa tabela então assim só voltando ali cara porque 2023 não teria e eu não sei o 108 secretário por favor não faz debate em paralelo não não só então explicando por que que nós fizemos só 2023 porque eu não sei qual que vai ser o impacto da 108 da emenda constitucional 108 então nós fizemos o número para 2023 só para ter uma magnitude do eventual impacto observem o seguinte da onde é que vem o principal impacto necessariamente é do novo rateio considerando a regra atualmente vigente por isso 2026 por isso mais tempo para os senhores debaterem sobre como ocorreria o rateio seja por debate na casa seja por uma eventual decisão judicial obrigado secretário de fazenda sintetizando deputado chico machado a explanação do secretário e trazendo isso para percentual e a última intervenção que faço que depois vou passar a presidência ao deputado flávio serafine é que toda essa discussão não é sobre os 25% das cotas a parte dos municípios é sobre um quarto dos 25% um quarto de 25% é 6,25 6,25 a lei do ICMS verde admite dos 6,25 2,5% para premiar quem protege as suas áreas verdes então na verdade dos 6,25 dos 6,25 o ICMS rateia com os 92 municípios 0,156% a proposta de partição do Fundeb que não chegamos ao número final é 10% de um quarto de 25% ou seja ou seja 10% de 6,25% ou seja 0,625% então esses são os dois percentuais um devido ao ICMS verde e outro devido ao ICMS educação o que está dizendo ao secretário está propondo o secretário que ao término disto o município estará participando município da capital no conjunto dos 92 municípios estará participando com um pedaço do 0,15% e com outro pedaço do 0,62% aí resta saber se esses dois pedaços juntos atendem o que decidiu do Supremo não estou emitindo juízo de valor estou tentando explicar sou pontista não de reais de percentuais o que nós estamos discutindo bom já fiz aqui minha parte na presidência passo agora ao deputado Flávio Serafini eu presidi durante uma hora e meia para dar continuidade por favor na verdade fiz a mesma conta que o senhor fez tentando receber o mesmo racional do senhor na verdade eu peguei os 22,5% e aí falei do total dos 100% que nós passamos isso estaria em uma discussão de 5,63% que poderia estar aí sim de fato dividida entre uma parte para a educação ou seja seria minorada ainda mais mas tem que observar o seguinte tem municípios em que isso tem um peso muito alto sim então assim fazer como se fosse uma regra de 3 geral para todos os municípios a gente estaria cometendo algum tipo de equívoco não é uma regra geral até porque se o município não cumprir as regras do CMS verde ou as regras que venham ser estabelecidas para distribuir o percentual da educação eles não vão receber então não tem outra parte igual de nenhum eu estou falando de que montante está falando estou falando é que qualquer que seja esse montante a participação do município da capital estará naquela cota bem pequena só isso que eu quis mostrar e foi um pouco o conceito da sua explicação mas eu já cumpri aqui minha etapa por favor deputado Flávio Serafini assuma a presidência e antes só registrando as presenças do Amarildo Alcântara prefeito de São Fidelis seja bem-vindo prefeito secretário executivo do SINDEF que não tem aqui o nome mas não está com o nome dele cadê o Vinícius então bem-vindo Vinícius do Paulo Fortunato secretário de educação de Angra bem-vindo Paulo do procurador do município de Seropédica seja bem-vindo procurador o Marlon Abreu da prefeitura de Conceição de Macabu do Diego Medeiros secretário de governo de Bom Jesus de Itapapuana a nossa divisa com o Espírito Santo seja bem-vindo o Caio Teixeira chefe de comunicação também de Bom Jesus de Itapapuana e do Arsênio Jubim secretário de indústria e comércio de Santo Antônio de Pádua muito obrigado pela sua presença do prefeito do prefeito Sérgio Soares de Carmo você acha que ainda é prefeito Sérgio 30 mandatos 30 é pouco eu já conheci o Sérgio como prefeito ainda continua 4 mandatos não mudou muito não viu prefeito do nosso Osório presidente da Undime cadê o Osório bem-vindo Osório lá de Cachoeira de Macacu o Roberto Ponte secretário de governo da prefeitura de Japeri bem-vindo secretário do G1 Marcos prefeito de São José de Ubar bem-vindo prefeito vizinho de Itaucara e o Reginaldo Machado vereador de Carmo muito obrigado vereador é que não me mandaram aqui prefeito de Itaucara prefeito Léo as intimidades suas eu não tenho com o prefeito muito obrigado deputado Flávio Serafim boa tarde a todos e todos cumprimentando o prefeito Vladimir Garotinho eu cumprimento a todos os presentes bom na emenda funcional 108 que atualizou o Fundeb foi instituído um critério de estímulo a melhoria da qualidade da educação dos municípios com isso se estabelece na emenda funcional 108 que os municípios deve ser repassado aos municípios no mínimo 25% do ICMS e dentre estes 10% devem ser repassados com base nos índices de melhoria da educação ou seja ele é uma parcela de recursos vinculada ao Fundeb que vai se dar com base em critérios que não replicam necessariamente os critérios de distribuição do restante dos recursos do Fundeb que são compostos majoritariamente por recursos dos próprios entes federativos com um complemento federal que passa a ser estabelecido a partir da emenda constitucional 108 tem como principal referencial o número de matrículas na educação básica se faz um sexto estadual e esse sexto estadual de recursos do Fundeb é redistribuído com base principalmente no número de matrículas o que a emenda constitucional 108 traz de novidade que se relaciona ao ICMS é que então uma parte do ICMS repassado aos municípios ele passa a ser repassado não mais com base nas legislações estaduais que anteriormente definiam os critérios de distribuição 10% passam a ser distribuídos com base nos índices de melhoria da educação esse é por que que esses debates aqui se juntam por que que eu estou junto com o deputado Luiz Paulo presidindo essa audiência porque uma parte do ICMS repassado aos municípios passa a ser repassado com base nos índices de melhoria da educação então a gente está preso aqui nesse imbróglio em decorrência dessa associação que o novo Fundeb fez para parte da distribuição dos recursos do ICMS municipal o que que a gente tentou fazer ao longo das audiências públicas destaco aqui as contribuições do deputado e secretário de educação do município do Rio de Janeiro Renan Ferreirinha deputado Valdeque Carneiro deputado Luiz Paulo deputado Marta Rocha que nos debruçamos sobre isso tentar estabelecer critérios de melhoria da educação que ao mesmo tempo que de fato valorizassem a efetiva busca por alcançar um patamar de qualidade de garantia do direito ensino aprendizagem também combinasse ações que fossem no sentido de enfrentar situações que a gente sabe que são gargalos no processo de escolarização e acesso ao conhecimento das populações ou seja uma escola que pratica uma rede que pratica inclusão onde os alunos com deficiência tem acesso ela não pode ser penalizada por isso pelo contrário tem que ser valorizada uma rede que ofereça maior número de educação de jovens e adultos ela não pode ser penalizada ela tem que ser valorizada então a gente estabeleceu uma série de critérios que buscam ampliar esse conceito da melhoria na qualidade da educação além evidentemente daqueles mais diretamente associados aos índices de qualidade que estão vinculados especialmente ao IDEB não só a nota alcançada mas a melhoria da nota ou seja uma série de critérios que mostra o que está se buscando com garantir de fato o acesso ao conhecimento então a gente fez também referência a outros pontos da legislação federal que também dizem respeito a LDB etc que dizem respeito a gestão democrática a valorização dos profissionais de educação e fez um mix de critérios que no final são todos eles ponderados também pela situação social do município ou seja municípios que tem parcelas da população em situação de vulnerabilidade social passariam também a receber de forma proporcional a essa situação para ter mais condições de investir no processo educacional desses munícipes que estão em situação de vulnerabilidade só que eu não vou apresentar pormenorizadamente é porque eu entendo que a gente não vai votar isso se a gente não tiver um entendimento global sobre o tema que precedeu então eu na verdade faço a condenação aqui com o deputado Luiz Paulo que eu acho que o que a gente conseguiu construir com relação a base dos índices educacionais a gente avançou num consenso que me parece não ter tanta implicação na questão da repartição dos recursos como o tema que precede e aí me parece que a gente deveria entrar no mérito do tema que precede para ver se a gente consegue avançar algum acordo porque senão a gente fica preso a gente na primeira etapa que a gente fez dessas discussões deputado Luiz Paulo a gente conseguiu de alguma forma definir uma proposta para os educadores que estavam presentes acompanhando aquele processo a gente tem um acordo geral podemos azeitar uma parte aqui ou outra ali mas a gente não vai votar isso se a gente não votar a questão do ICMS porque a interpretação que eu tenho é que a decisão do Supremo diferiu da interpretação apresentada pelo assessor jurídico deputado Chico Machado tanto diferiu que ela foi mantida até o ano de 2019 porque caso o ICMS Verde já tivesse contemplado a decisão anterior o Supremo poderia ter dentre os embargos apresentados na ação poderia ter reformado a sua própria decisão e ter falado olha o município do Rio já recebe o ICMS Verde que é 2,5% então está contemplado isso não aconteceu na ação então a ação diz que tem que incluir o município do Rio é por outro lado tem essa liminar que foi conseguida para a gente não votar esse projeto sem resolver essa questão da inclusão do município do Rio então me parece que a gente tem que se debruçar sobre essa questão e eu concordo com a ponderação feita pelo secretário de fazenda de que essa inclusão ela não pode de forma alguma gerar um nível de desequilíbrio nos demais municípios que inviabilize suas finanças só que aí o governo do estado precisa apresentar uma proposta concreta que ajude a resolver o problema porque a gente tinha entendido que a proposta que tinha sido afinada com a secretaria da casa civil o prefeito Eduardo Paes era essa proposta mas pela posição inicialmente do deputado Chico Machado depois do próprio secretário de fazenda eu entendi que na verdade a posição do governo do estado é que ao jogar para frente dá tempo de refazer toda a discussão e aí ao jogar para frente dá tempo de refazer toda a discussão não cumpre me parece que o governo do estado está preocupado em resolver o problema poderia apresentar inclusive uma proposta de compensação para os municípios que tem a maior perda de limitador do valor que os municípios podem ter de perda com base num novo rateio para a gente fazer uma discussão que consiga avançar porque senão a gente fica paralisado então pode dizer que eu esteja com uma interpretação equivocada deputada Luiz Paulo mas a interpretação que eu tenho é que não adianta a gente avançar muito nesse debate aqui da educação porque a gente não vai poder votar só ele a gente tem que votar um aspecto mais geral a não ser que a proposta do governo do estado elaborada com o prefeito Eduardo Paes seja votada e a compreensão é de que essa parte do ICMS da educação ela já seja pelo que eu entendi da parte final da fala do secretário de fazenda ela já seja inclusive parte de uma transição porque ao incluir o município do Rio ela já incluiria o município do Rio uma parcela maior do ICMS repassado aos municípios mas de qualquer forma tem que ter o entendimento sobre isso que então eu gostaria deputado Luiz Paulo de fazer então uma questão de ordem prévia a entrar no debate mais profundamente da educação é que eu não vejo sentido na gente detalhar esses critérios que são importantes até por isso que o secretário destacou porque eles podem ser já numa primeira etapa o início do aumento da participação do município do Rio na repartição mas para isso a gente tem que ter um entendimento global sobre a situação deputado Serafine presidente Luiz Paulo só um minutinho só me permite uma parte só para fazer um questionamento rápido na explanação do deputado Serafine é pertinente a matéria não é fala não olha só deputado Valdeck pediu uma parte primeiro depois eu passo obrigado para a vossa senhoria depois passo deputado obrigado ferreirinha eu só queria deputado é só para deixar claro o presidente que não é não presidente é só para esclarecer que não é inscrição para fala sim mas é que eu também não sei se ele quer esclarecer obrigado a sua palavra está mais do que garantida o deputado Flávio Serafine é como a gente fez a reunião de duas comissões eu passei a vacilência eu concordo plenamente que uma questão está amarrada com a outra eu só queria esclarecer que eliminar interministerial da educação não resolve o problema porque que não resolve o problema porque não teria critério para fazer a distribuição dos 10% dos 25% da educação não teria critério se não tem critério como é que vai fazer a distribuição então não basta eliminar teria que ter uma lei para definir o critério mas pode alguém dizer assim o executivo faz o critério por decreto e no dia seguinte eu entro com uma ação direta em constitucionalidade aqui no tribunal de justiça porque ele tem que definir por lei não por decreto assim diz a emenda constitucional 108 então também essa questão não está solucionada os municípios vão continuar a perder os recursos do Fundeb dito isso deputado Valdeck deputado Amorim e deputado Ferreir depois eu queria ouvir o presidente da associação dos prefeitos bem eu queria também participar desta fase dos debates já que tenho participado desde o início de todas as etapas e falar da importância de termos hoje aqui nesta audiência pública uma participação bem mais expressiva de municípios do Rio de Janeiro nos preocupava muito o presidente André português da Emerge que a gente estivesse fazendo esse debate até então com presença reduzida de municípios fluminenses então hoje me parece que é uma audiência muito mais representativa da diversidade dos municípios do estado do Rio de Janeiro segundo lugar eu queria deputado Chico Machado lembrar que nós estamos enfrentando essa discussão e eu conversei muito com o presidente Dão Dime secretário Osório aqui entre nós porque houve um tempo de reação secretário Leonardo Lobo muito lento por parte do governo do estado seja em relação a decisão transitada e julgada no Supremo que foi de maio de 2019 que o GT que o estado constituiu para tratar desse processo de novo rateio enfim foi só em março de 2021 quase dois anos depois da decisão transitada e julgada do Supremo e também em relação ao tempo de reação no tocante a emenda constitucional 108 de 2020 que é de 26 de agosto de 2020 e que deu aos estados um prazo de dois anos para fazer o disciplinamento da matéria na sua legislação estadual e o estado do Rio de Janeiro o governador do estado mandou a mensagem para a assembleia no dia 26 de agosto de 2022 no último dia do prazo original da emenda constitucional 108 enfim então isso isso nos atrapalhou muito também porque retardou um processo de discussão que já tinha que ter sido iniciado por exemplo no caso dos secretários municipais de educação uma primeira rodada de conversa com o secretário municipal de educação aconteceu a partir da assembleia porque até então a secretaria de estado de educação não tinha conversado com nenhum secretário municipal de educação não tinha chamado ela mesma nenhuma iniciativa para tratar com os municípios fluminenses das novas implicações decorrentes da emenda constitucional 108 então é importante trazer esse elemento de contexto que não tinha sido trazido até então porque isso perturbou muito o nosso processo não importa agora estamos andando para frente mas eu quero registrar e consignar que isso nos atrapalhe eu estou muito sensível ao a proposta feita aqui pelo secretário Leonardo Lobo eu acho que pode ser primeiro concordo com você Flávio acho que de fato enquanto não houver o entendimento entre as partes implicadas sobre como resolver a questão da inclusão do Rio que eu acho que em 96 foi uma aberração que se cometeu contra o município do Rio uma lei completamente inconstitucional não tem nenhuma dúvida o problema é que de lá para cá a gente precisa resolver isso em função de como isso vai impactar nos 91 municípios fluminenses que tem incidência sobre essa decisão então eu acho que concordo com o Flávio que não tem sentido aqui a gente talvez detalhar os aspectos do ICMS da educação os critérios que nós já inclusive inventaríamos vários fizemos rodadas técnicas inclusive fazendo eu Ferrelinha Marta Rocha o próprio Chico Machado Luiz Paulo enfim e o Flávio evidentemente nós detalhamos possibilidade de parametrizar isso mas eu acho que agora nessa audiência talvez não seja o caso de detalhar porque tem um problema matricial que ainda não está equacionado eu entendo e até porque o que a gente resolver da educação secretário me corrija se eu estou enganado que a gente resolver da educação terá impacto sobre como a gente vai resolver o grosso da distribuição da contraparte dos municípios então assim eu estou sensível à proposta de que a gente não deveria votar a matéria este ano estou sensível a essa proposta eu acho que não é prudente eu acho que não há acúmulo suficiente e mais ainda secretário Osório presidente da Undime porque tem uma outra questão uma coisa de semestre da educação e uma outra questão é a distribuição de recursos referentes a uma complementação da União através do VAAR que é o valor adicional por aluno por resultado os municípios do Rio estavam sendo impedidos de disputar esses recursos porque não havia um disciplinamento estadual sobre a matéria como essa decisão que o Chico Machado mencionou em seu atempenário na semana passada o Ministério da Educação entende que essas condicionalidades teriam sido preenchidas porque é uma decisão do Supremo que interdita momentaneamente a tramitação do projeto eu acho que os municípios fluminenses podem voltar a disputar esses recursos confere o presidente Dom Dime ou seja o que impediu os municípios fluminenses de disputar esses recursos do VAAR agora não tem mais impedimento em função dessa compreensão do Ministério da Educação de que as condicionalidades são todas preenchidas porque no caso desta que faltava a tramitação do projeto está suspensa em função da decisão do Supremo então assim eu entendo que era o que nos preocupava muito que os municípios do Rio não pudessem ter acesso não pudessem postular esses recursos complementares da União através do VAAR como isso está momentaneamente equacionado eu acho que a gente deve amadurecer um pouco mais tanto em relação aos critérios do CMS da Educação quanto em relação ao acordo mais geral sobre o ingresso do Rio e a forma de pagar o passivo de 25 anos o Estado hoje tem uma nova tese não tinha aparecido até então Luiz Paula pelo menos nas audiências essa tese do CMS Verde então assim eu acho que a gente pode acumular mais eu estou convencido deputado de que talvez não seja mais prudente não seja tão prudente votar a matéria nesta última semana da legislatura é o meu entendimento neste momento obrigado deputado Valdex na medida que o senhor emitiu sua opinião deputado Rodrigo Amorim presidente bom dia bom dia não boa tarde eu queria só fazer uma uma parte da fala do deputado Serafine o deputado Serafine faz aqui todo o apanhado histórico do que a gente está discutindo ele faz uma menção obviamente a decisão do STF muito acertada inclusive a decisão no entanto ele se refere ao ICMS Verde como se já tivesse sido alvo objeto de algum juízo de análise no STF e isso não aconteceu então portanto eu pedi para fazer uso da palavra então somente para discordar ou melhor para questionar a fala do deputado Serafine no sentido que ele diz que a questão do ICMS Verde já foi enfrentado o mérito ou discutido em algum momento em qualquer dessas fases do STF que aliás se arrastaram as fases posteriores ao julgamento que se deu em 2007 depois houve uma sequência salvo engano de embargos e foram sucedidos ali vários instrumentos processuais que arrastaram a efetividade dessa decisão até o momento então é só para trazer a baila aqui esse ponto nodal que é parte da discussão e da tomada de decisão da Assembleia Legislativa levar em consideração o ICMS Verde mas em nenhum momento isso foi sequer discutido no âmbito do STF sobre a decisão do STF também que eu considero absolutamente basilar para que a gente possa avançar aqui numa decisão que é exclusiva da Assembleia Legislativa repito uma decisão que é exclusiva da Assembleia Legislativa portanto por mais que não concorde de forma alguma e me permito fazer aqui refutar algumas palavras do deputado Valdeck é profundamente acertado o deputado Valdeck quando estabelece que esse exato momento não é o momento adequado para que a Assembleia Legislativa defina à luz do que decidiu o próprio STF os critérios de distribuição e participação do ICMS portanto considero que tenha que haver uma discussão mais aprofundada que isso não pode se resumir a essa discussão nesse momento e que possamos votar isso hoje ou amanhã tendo em vista que essa semana encerra o calendário legislativo então a Assembleia Legislativa vai superar a matéria que vai impactar diretamente a vida dos municípios então absolutamente acertado o deputado Valdeck quando fala que esse não é o momento adequado para que a gente supere a matéria no âmbito da Assembleia Legislativa mas não posso deixar de manifestar sobre sobre a questão exclusivamente política de conteúdo da fala do deputado Valdeck quando fala que o momento o ambiente que foi a palavra que o deputado Valdeck usou salvo o melhor juízo atrapalhou essa discussão em primeiro lugar que o governador Cláudio Castro não tem absolutamente nada a ver com essa história o Estado e está aqui a equipe da Secretaria de Fazenda o Estado simplesmente arrecada e transfere seguindo a regra que está estabelecida na lei ou seja não há nenhuma decisão política do governador de como vai repassar ou não repassar se vai deixar de repassar ou seja não tem nenhuma decisão política nesse sentido nenhuma decisão política não o deputado Valdeck falou o deputado Luiz Paulo não estou equivocado não deputado também não falei isso sobre o CMS por favor por favor vamos deixar o deputado Amorim terminar deputado Valdeck se quiser fazer a parte fique à vontade não, não, não o senhor termina não quero polemizar a discussão já que o senhor citou o Serafine e o Valdeck quero ouvi-los presidente eles falam mas depois do senhor presidente sem interferir em vossa presidência em vossa condição mas quero ouvi-los eu sei o senhor ouvir mas termina o seu raciocínio tentando cumprir aqui o tempo estabelecido por vossa excelência o deputado Valdeck falou ipse em verbes entre aspas o ambiente político foi prejudicial a esse processo vossa excelência falou isso vossa excelência fez uma crítica ao governador inclusive que mandou no último dia eu falei sobre a lerdeza do envio deputado Valdeck deputado Valdeck o tempo de reação do estado era muito lento o governador o governador do estado assumiu o mandato no dia 1º de maio em meio a um caos político que o Rio de Janeiro viveu e ainda assim cumpriu rigorosamente o prazo estabelecido porque cumprir o prazo e aqui há muitos advogados operadores do direito pelo amor de Deus cumprir o prazo ainda que seja no último dia cumprir o prazo não, mas não é a discussão é que vossa excelência no meio de uma discussão essa discussão não está indo eu estou fazendo críticas a vossa excelência que da mesma forma que em plenário criticou veementemente o governador do estado trazendo uma discussão que a princípio e aí eu não vou fazer aqui usar as palavras do deputado Chico Machado que é uma discussão meramente jurídica não a gente tem que enfrentar a questão da decisão da STF mas a decisão sobre os critérios que serão definidos é uma decisão exclusiva da Assembleia Legislativa exclusiva da Assembleia Legislativa portanto é uma decisão conciliando o ambiente político sim e também o ambiente técnico jurídico eu só estou refutando e não poderia me silenciar quando vossa excelência em meio a uma discussão que estava indo para um caminho exclusivamente jurídico vossa excelência pela segunda vez pelo menos que eu ouço traz à colação aspectos exclusivamente políticos vossa excelência faz por exemplo uma crítica veemente e eu concordo com a sua crítica que em 96 o que aconteceu foi um absurdo a cidade do Rio de Janeiro mas vossa excelência esquece de mencionar o ambiente político em 96 Marcelo Alencar governador do estado deputado Luiz Paulo que presidia essa sessão vice-governador do estado e numa decisão exclusivamente política de retaliação dizem que na época do ambiente belicoso entre o governador e o prefeito Cesar Maia que tinha o governador que tinha a maioria na casa resolveu trazer a lei que assassinou o Rio de Janeiro então ninguém está mencionando a questão política ninguém está mencionando o que tem acontecido aqui na Assembleia Legislativa de uma bancada do prefeito Eduardo Paes liderada pela esquerda com o PT o PSOL o PSD o PSB também ninguém trouxe a colação a esse ambiente do líder do governo Eduardo Paes aqui na casa aliás dos líderes do governo Eduardo Paes eu só estou me atendo deputado Valdé e aqui termino a minha crítica política que faço a vossa excelência e vossa excelência vai falar deputado Valdé é que me referindo agora a fala do deputado Serafine quando ele faz menção ao ICMS Verde que não poderia ser um critério adotado fica aqui uma dúvida uma dúvida de inocente realmente eu salvo o melhor juízo não vi em nenhum momento também não fui um dos que mais li a matéria me ative exclusivamente a decisão final mas ao acordo mas eu estou dizendo que não houve não houve nenhuma menção no âmbito do julgamento do STF sobre o ICMS Verde que pode ser um critério sim de incluir e cumprir o que determina a legislação e a decisão lembrando para concluir senhor presidente que a decisão do STF ela é muito clara no seguinte sentido são inconstitucionais as disposições as disposições que excluem por completo e abruptamente como aconteceu em 96 o município do Rio de Janeiro até aí todos concordamos é inconstitucional é ilegal é ilegítimo eu diria até imoral a decisão que em 96 excluiu o Rio até aí todos concordamos depois depois na mesma decisão do STF a corte suprema diz o seguinte que define que o recálculo do quadro de partilha poderá implicar em diminuição da cota de participação dos demais municípios isso também é óbvio quando se recalcula e inclui o Rio de Janeiro automaticamente você obviamente implicará numa diminuição na cota de participação dos demais municípios com eventual compensação de valores recebidos com os valores relativos aos exercícios futuros à exceção do julgado que não poderá comprometer o sustentáculo financeiro razoável e proporcional dos municípios o que a decisão fala é de 96 até 2007 salvo melhor juízo o Rio de Janeiro tem que ser tem que ser devolvido reincorporado ao Rio de Janeiro ressarcido obrigado deputado Chico Machado o que deixou de receber pela decisão absurda concorda? perfeito e posterior a isso a Assembleia Legislativa única e exclusivamente definirá critérios não mais excluindo o Rio de Janeiro a gente está indo para uma discussão que vai concordo que hoje não é o melhor momento mas é uma decisão que vai misturar o ambiente político técnico e a gente não vai chegar a uma conclusão nunca é só essa ponderação que gostaria de fazer e agora querendo obviamente ouvir o deputado Serafini e o deputado Valdeque eu queria fazer a seguinte ponderação isto aqui é uma audiência pública até agora fora do âmbito dos parlamentares nós só ouvimos o secretário de fazenda e o assessor jurídico do deputado Chico Machado se nessa audiência pública eu pelo menos não ouvi o prefeito André português a audiência pública não vai pertinente até porque dezenas de prefeitos estão aqui eu tenho que ouvir pelo menos o presidente da associação de prefeitos então queria não pelo menos pelo menos se nós ouvirmos todos os prefeitos presentes melhor ainda então queria pedir ao deputado Valdeque eu também fui provocado não vou responder deputado Valdeque e deputado Flávio Serafini se sejam sucintos peço escusas se você nem se encarou com provocação foi apenas uma menção deputado Luiz Paulo sendo bem objetivo porque eu acho que a estratégia da protelação ela prejudica os municípios porque se o Supremo decidir como vai ser dividido aí sim essa casa e o governo do estado não vão poder participar eu sou do município de Niterói não sou morador da capital então não tenho interesse diretamente nessa matéria bairrista eleitoral etc então só me parece que a gente abrir mão de decidir nos coloca numa situação que é mais complicada então a gente não vai decidir então você bem objetiu deputado você bem objetiu deputado Rodrigo deixa ele falar eu quero ouvir todos por favor então só o que eu falei sobre o ICMS é porque a lei do ICMS é uma lei que é desde 2007 e a conclusão da tramitação dessa ação movida pela capital ela se deu só no ano 2019 depois né de vários embargos etc o que eu coloquei é porque que isso não foi levado em consideração apareceu agora depois da decisão transitada em julgado porque eu eu insisto não estando diretamente afetado pela matéria me parece que a gente não enfrentá-la pode fazer com que a decisão venha de outros âmbitos o que é desqualificar o próprio a própria capacidade política dessa casa de tentar construir uma política porque o governo do estado não tem nenhuma responsabilidade mas uma mensagem tratando desse tema só pode partir do governo do estado a alerja não tem nenhuma responsabilidade a gente tem a responsabilidade de votar essa matéria então todos aqui somos responsáveis e estamos implicados uma vez que estamos no poder público então acho que a gente tem que fazer entrar no debate ouvir aí a presidência da emerg os municípios aqui presentes tentar caminhar para o entendimento político obrigado deputado deputado Valdeck muito breve também presidente eu quero primeiro em relação ao ICMS verde que eu mencionei aqui que era um argumento novo trazido pelo estado hoje na intervenção do deputado Chico Machado o questionamento que ficou do líder do governo por favor por favor o vossa excelência é o líder do governo é difícil saber quando você fala para o deputado olha só ô Chico deixa ele terminar depois você esclarece deixa eu explicar um falar cada vez todo mundo falar ao mesmo tempo será isso será explicado por vocês sem ler a questão que sobreveio em relação ao ICMS verde é que é uma lei de 2007 a 5.100 e o voto no Supremo o primeiro voto do relator à época do Joaquim Barbosa foi também em 2007 cinco meses antes salvo engano da entrada em vigor da lei do ICMS verde cinco meses antes o que me chamou a atenção é porque o governo do estado inconformado com a decisão do Supremo agravou reclamou enfim interpôs recursos no que eu não consegui entender é porque que nos instrumentos de recursos apresentados pelo governo do estado não acrescentou o elemento de ICMS verde a lei nova que estava em vigor isso me chamou a atenção isso me chamou a atenção porque se o governo parte parte ou partido pressuposto de que a lei do ICMS verde estava cumprindo a decisão do Supremo me chamou a atenção o fato de que nós nos recursos que tramitaram até mais de 2019 esse argumento não foi invocado é só isso agora quanto a questão levantada pelo deputado Rodrigo Amorim Rodrigo eu não acho que seja uma questão meramente política eu acho que é de gestão tem uma emenda constitucional nova no Brasil de 26 de agosto de 2020 emenda constitucional 108 estou falando deputado por favor por gentileza sobre o novo Fundeb Fundeb como nós sabemos aqui ou deveríamos saber é a principal fonte de custeio da educação pública básica para grande parte dos municípios eu não acho normal nem acho que seja uma questão presidente Undime presidente Undime secretário Osório que seja uma coisa meramente política que a partir daí o governo do estado começa a se reunir com o secretário municipal de educação para definir critérios isso não é político isso é gestão isso é gestão isso não aconteceu os secretários municipais de educação só começaram a conversar sobre esse tema a partir do momento que a Assembleia começou a fazer audiência pública eu me lembro muito bem que o secretário Charles de Miracema que a secretária Magda de Vassouras que o secretário Lincoln de Niterói entre outros secretários de secretária entraram em contato conosco desesperados para que a gente interviesse intercedesse junto ao governo do estado para que mandasse a mensagem eu liguei pessoalmente para o secretário Alexandre de Vale falando secretário por favor mande a mensagem para inspirar o prazo então não se trata de política o governo tinha que ter se reunido com o secretário municipal de educação para discutir o que fazer em face da emenda constitucional 178 isso não é política isso é gestão e quem faz a articulação dos municípios é o estado isso não é outra isso não é uma abstração isso é uma coisa concreta obrigado deputado deputado Chico calma Ferreirinha Ferreirinha depois que virou dublê de secretário está mais tenso ainda esclarece deputado Chico depois Ferreirinha depois o prefeito André Português deputado Chico por favor quero fazer um esclarecimento que o deputado Valdeque ele citou como líder do governo representando o governo eu deixei claro no dia que que começou essa questão que eu estava ali me colocando como deputado do interior do estado do Rio de Janeiro e que tínhamos que conversar sim não em momento nenhum desqualifiquei as outras reuniões que eu não participei e falei isso aqui no início dessa sessão dessa audiência dizendo que foi ouvido e o estado do Rio de Janeiro é meramente arrecadador desse dinheiro e distribuidor desse dinheiro ele só distribui de acordo com as regras da lei em vigor do ICMS essa questão vai modificar no meu entender e é outra coisa que eu quero falar para o senhor deputado Valdeque se a PGE se a PGE com todo o respeito que ela merece ela não viu essa questão que aqui foi levantada pelo doutor Robson Maciel é uma questão que passou durante 26 anos desapercebido no momento de decidir foi ouvido quem quer receber e precisa ser ouvido quem vai pagar ou que entenda que vai pagar não o período todo que é o que a gente entende ninguém está discutindo os 10 primeiros anos os 11 primeiros anos da vigência da lei o que nós estamos discutindo é botar os 26 anos eu quero voltar a questão para concluir senhor presidente que o que eu estou me posicionando aqui é como deputado estadual do estado do Rio de Janeiro do interior do estado do Rio de Janeiro que durante muitos anos nenhum outro governador fez tanto pelo interior do estado e aqui tem vários prefeitos como o atual governador Cláudio Castro então eu quero só deixar aqui registrado que essa questão no S.A.B.O.C é a gente entender conversar para chegarmos um entendimento para ver o que é realmente ou é justo quebrar a cidade sem ah a decisão é essa realmente vamos cumpri-la mas na minha vou concluir senhor presidente na minha interpretação não é na interpretação jurídica que surgiu agora não é e eu não acredito que o prefeito Eduardo Paes como aqui disse lá na casa na semana passada nosso presidente querido presidente André Siciliano um prefeito generoso como o prefeito Eduardo Paes é vai querer prejudicar as outras 91 cidades se não for essa interpretação correta só isso deputado Chico por favor deputado Renan Ferreirinha dublê de deputado estadual de secretário municipal de educação e ocasionalmente jogador né deputado Luiz Paulo presidente da jogador de que só se foi de peterca purrinha saudar aqui o nosso deputado Luiz Paulo presidente deputado Flávio Serafini saudando todos os nossos deputados saudar aqui todos os prefeitos presentes secretários toda assessoria queria dar alguns passos pra trás e na linha do que já foi colocado aqui Chico falar do quão importante é esse projeto de lei no aspecto educacional e é muito bom contar aqui com tantos prefeitos prefeito André Português prefeito Vladimir Garotinho tantos outros presentes aqui porque a gente tem a oportunidade de revolucionar com a educação do nosso estado dos municípios presidente Osório aqui da nossa Andime em qual faço parte como secretário de educação é gerida através dos incentivos como foi colocado pelo secretário Leonardo Lobo isso aqui não está dizendo sobre mais recursos necessariamente para a educação é melhor ainda são recursos para todas as áreas a partir de critérios educacionais essa talvez deve ser uma das políticas públicas de mais sucesso que a educação teve no nosso país inspirado no caso do Ceará que por sinal acaba de gerar o próximo ministro da educação e seja o atual ministério através do atual ministro ou o próximo ministério do governo eleito todos concordam com a necessidade de urgência da gente discutir o ICMS educacional essa é uma política pública testada verificada que dá resultado basicamente municípios que possuem indicadores educacionais que estão mandando melhor podem receber mais recursos a partir das suas boas práticas qual que é o efeito que isso acaba gerando escolhas melhores de secretários de educação isso acaba gerando priorização para as nossas diferentes políticas públicas educacionais e essa casa aqui eu ouso dizer deputado Luiz Paulo que a gente teve uma das discussões mais profundas deputado Valdeck deputado Chico Machado deputado Rodrigo Morim que eu particularmente presenciei nesses últimos quatro anos diria para que a gente pudesse formular diferentes possíveis critérios educacionais que valorizassem a educação integral que valorizassem a cobertura de educação infantil falando aqui de mais creches portanto prefeita sabe o quão importante é isso que pudesse valorizar a maior inclusão prefeita aqui presente também sobre a educação especial como um todo que é extremamente desafiadora e eu tive recentemente na semana passada com o atual ministro da educação e com o grupo de transição através do coordenador Henrique Paim e todos falando sobre a necessidade desses incentivos então acho que a primeira situação é do que nós temos aqui na frente e aqui fica um sentimento de urgência muito grande a gente tem sim um tema que ele é fundamental mas eu queria que a gente entendesse enquanto na visão da educação do que isso pode gerar o quão urgente é isso o quão urgente é que a gente consiga colocar em dia e eu acho deputado Chico e aqui com todo o respeito para isso acho que essa liminar do ministério da educação e conversei com o ministro Vitor Godói semana passada presente ela é muito frágil no que diz respeito a sustentar ou não porque a qualquer momento os municípios do Rio de Janeiro podem ser severamente punidos nosso presidente Osório aqui da Undime sabe bem disso sobre os efeitos que podem ter pela não aprovação gente de todas as unidades federativas do nosso país só Rio de Janeiro e Minas Gerais não aprovaram ainda o ICMS educacional contextos diferentes que levam a isso então acho que essa primeira discussão a respeito do potencial da educação quando a gente fala sobre acesso cobertura de educação infantil educação integral aprendizagem o que nossas crianças estão aprendendo como que elas estão deixando lacunas de conhecimento desigualdades internas tudo isso é fundamental docentes valorização da gestão democrática e diversas outras questões fundamentais para a gente avançar aqui no debate educacional olhando para outra parte que também é fundamental aqui da nossa discussão não existe de forma alguma uma batalha entre o município da capital e os outros 91 municípios do nosso estado falo isso acompanhando essa discussão desde o começo e defendendo diversos momentos e situações que não necessariamente beneficiariam o município da capital pelo contrário para quem está acompanhando desde o começo eu sou um grande defensor de nós colocarmos e aqui e permita discordar secretário eu acho que a gente tem que ousar eu acho que a gente deveria botar 15% para a educação no mínimo naqueles 15% dos critérios educacionais porque todos os outros estados que tiveram isso bem botaram 17 ou 18 eu acho 10% muito conservador dentro dos efeitos lembra que é 10% dos 25 gente que aqui não é o que vai para a educação é o que a gente está baseado em critérios educacionais eu acho que a gente se apequenar e o sentimento que passa para o Brasil que o Rio de Janeiro e que eu não estou fazendo nenhum juízo de valor se apequena nessa discussão a gente poderia ir além e aí quando a gente coloca por exemplo 15% em vez de 10% município como o Rio de Janeiro que poderia ter outros critérios populacionais por exemplo seria mais prejudicado nesse caso o município de menor porte tem muito mais condições de conseguir ganhar essa maior margem e eu falo isso porque eu acredito que a gente tem que ousar na educação a partir disso então na outra questão não há de forma alguma por parte do município da capital aqui uma intenção de prejudicar de poder fazer qualquer outra situação o que se tem é um equívoco histórico que precisa ser corrigido e nada mais claro do que a disponibilidade do município da capital de participar por exemplo de um possível entendimento onde o pleito inicial por exemplo era de 12 anos e passa a ser de 112 anos uma possibilidade onde por exemplo de repartição onde por exemplo se teria uma necessidade muito grande de expectativa de já ter a partir de 2023 esse postego para 2026 com a possibilidade de se entender essas diferentes questões que foram colocadas então assim por parte falando aqui como alguém que acompanha e faz parte da gestão municipal de perto o que se tem e todo mundo concorda aqui que é um equívoco histórico da exclusão da cidade do Rio de Janeiro e todo mundo concorda que a gente precisa fazer de uma maneira que seja condizente para que os outros municípios possam ter a sua sobrevivência financeira que também é tão importante mas a gente precisa discutir esse tema eles estão intrinsecamente ligados teve algum por algum momento nós tivemos uma discussão aqui onde se falava será que isso aqui só é ICMS Educacional ou será que isso aqui versa também sobre a decisão transitada e julgada a gente também acho que tem gastou muito tempo discutindo situações que já eram transitadas e julgadas veio uma decisão veio uma liminar do STF que clareou sobre essa discussão e que faz com que a gente não tenha nenhum impedimento de votar e mais do que isso me preocupa muito aqui deputado Valdeck a gente postergar uma situação que o estado do Rio de Janeiro de novo somente com Minas Gerais carece dessa decisão então eu acho que nós temos aqui essa casa como legítima para isso o deputado Diego Morim quem tem que decidir sobre esse tema é o parlamento fluminense esse é um tema que não pode ser decidido por decreto esse é um tema que não pode ser subjugado por exemplo uma resolução isso precisa ser dialogado com uma lei para que todos os municípios possam fazer parte para que todos possam se fazer presente nessa discussão se a situação do ICMS Verde não foi colocada pela própria PGE pela procuradoria o que foi agora foi colocada para um diferente vamos entender vamos ver o que é mas é o seguinte a gente tem aqui uma proposta que foi colocada pelo secretário Leonardo Lobo que ela avança com a parte de educação que ela consegue ter uma clareza muito grande do que a gente precisa já do entendimento da entrada do Rio de Janeiro e a gente não posterga uma decisão que infelizmente o Rio deve deixar muito a desejar então para mim o que eu queria trazer aqui presente é um sentimento de urgência é um sentimento de urgência com quem é secretário de educação sabe o que a gente está passando quanto a isso os prefeitos é muito importante essa participação e que a gente possa ter na alerje essa discussão sendo avançada e concluída e eu acho que nós já temos elementos suficientes para prosseguir com uma votação que seja sim condizente com as diferentes realidades e que a gente consiga avançar com tudo que já foi trocado convencionado aqui nas nossas audiências públicas Obrigado deputado Ferreirinha queria anunciar a presença da secretária municipal de fazendas do Niterói doutora Marília Ortiz cadê a Marília Ortiz está online está online não está presente está online o Bernardo Tavares prefeito de Carapebus bem-vindo prefeito o Yuri Araújo subsecretário de fazenda de Itaocara prazer Yuri Leonan Melhorance prefeito de Cordeiro bem-vindo prefeito a Fátima Pacheco prefeita de Kissamã bem-vinda prefeito olha só antes do André português olha só tem três escritos o André português prefeito o prefeito Vladimir de Campos e a Ana Valéria Dantas subsecretária gestão de ensino da Secretaria de Estado de Educação antes em respeito ao deputado representante também igual o deputado Chico Machado do interior do nosso estado não de Macaé mas de Itaperuna que quer fazer uma saudação aos prefeitos é um passo ao deputado Jair Bittencourt presidente obrigado pela deferência presidente Luiz Paulo saúdo a todos colegas nome do deputado Chico Machado a todos prefeitos e prefeitas nome da deputada da prefeita Fátima Pacheco quero só aqui primeiro parabenizar a participação dos prefeitos e prefeitas os que não puderam estar presentes enviaram seus secretários de diversas áreas de educação de educação fazenda e outras e deixar registrado o deputado Chico Machado que a maciça presença de prefeitos de cidades pequenas prefeitos e prefeitas e a maciça presença dos prefeitos da região norte e noroeste fluminense talvez aqui pegando ali o centro norte talvez aqui dos 13 ou 14 prefeitos e prefeitas talvez 12 sejam da região e quero saudar a todos agradecer a oportunidade e só fazer uma concordando com todos aqui que falam como falaram os deputados a gente sabe dos problemas que isso acarreta o que não cabe mais não tem a menor possibilidade apesar de tudo que já foi exposto aqui é que numa votação de hoje se ela ocorrer gere perda de recursos a partir do início de 2023 para qualquer município nenhum município secretário lobo nenhum município do estado tem condição disso tendo ou não responsabilidades não há mais como o estado ficar compensando isso com o caixa dele porque compensa isso com o caixa dele e tira de outros recursos que já vão para esses municípios não há aumento nessa distribuição então a nossa defesa é sempre e se for analisar é uma sugestão que eu acho que deve ser avaliada deputado Serafini a gente deve avaliar o ICMS como um todo e não o ICMS muitos recebimentos coisas desde lá da época da fusão então se tem alguma alguém que é prejudicado imensamente prejudicado são os pequenos municípios do interior do estado do Rio de Janeiro então eu acho que isso é um entendimento é um sentimento também da casa não passando ao largo de nenhuma discussão que muitas aqui são justas inclusive na fala do deputado Ferreirinha mas o sentimento dos prefeitos e prefeitas e da maioria dos deputados que a gente conversou é que não há nenhuma possibilidade de se retirar recursos imediatamente a partir do início de 23 obrigado presidente eu que agradeço deputado por favor prefeito André Português pode vir aqui a mesa antes de vossa excelência e hierarquia hierarquia chegou aqui o presidente André Siciliano seu chará que quer fazer o uso da palavra evidentemente vai fazê-lo primeiro saudar a presença de todas e todos aqui em especial do André Português em nome dos demais prefeitos aqui e amigos presentes bem eu tinha uma sessão solene e terminou agora e não tive antes por isso eu tenho acompanhado esse debate de algum tempo quero chamar a atenção de alguns pontos logicamente se não chegar um entendimento aqui a gente vai respeitar mas chamar a atenção eu não sei se a Fazenda atualizou os números o impacto seria da ordem do primeiro número 244 milhões de reais num ano possivelmente esse continua? do VAR do Fundel continua? é por aí é isso essa é a ordem de virandesa não é? qual é o número do impacto da inclusão do Rio de Janeiro? qual é o número? 3,5 reais no ano não então tá então é porque eu participei de um acordo onde vossa excelência estava também então só quero encaminhar aqui algumas questões porque nós estamos falando de uma decisão judicial que essa matéria nem pode ser votada se não tiver a inclusão do Rio como participe dessa do Fundeb né então nós já sabemos que o STF reconheceu uma dívida de mais de 8 bilhões de reais e a gente ia votar um projeto de lei e o STF falou que a gente não pode votar se não incluir o Rio de Janeiro tá claro isso não tá? nós fomos lá e costuramos um acordo para 2026 para incluir o Rio e a partir de 26 essa dívida que no início falavam 4 bi hoje falam 8 para ser paga em 112 anos então é incluir em 26 o município do Rio sem o acordo de incluir o Rio a gente não vota esse projeto porque tem decisão judicial quem conhece um pouquinho né o trânsito da justiça sabe que se o município do Rio passar uma petição para o STF ele vai ser incluso no peito a partir do momento que ele pedir e aí não vai ser 26 vai ser possivelmente 23 então só quero chamar a atenção de vossas excelências por conta disso agora muito me espanta esse movimento contra a inclusão de 26 quando a gente tem perdido um bilhão de reais por mês de CMS e a gente não viu nenhum prefeito reclamar disso ainda eu fui prefeito dois mandatos estou chamando a atenção aqui Léo há mais de 60 dias é caos para o próximo ano a arrecadação do Estado daqui a 10 15 meses vai faltar dinheiro para pagar a folha porque tiraram do Estado do Rio de Janeiro mais de 11 bilhões de reais em 12 meses e o secretário confirmou que esse ano a gente vai perder 4.8 bi que seja 4 só que o petróleo estava a 120 dólares hoje está a 80 o que era o ICMS de 32% mais 2 em cima do preço do barril a 120 hoje é em cima de 80 a mesma coisa é a questão da energia antes se cobrava ICMS em cima do preço da energia da distribuição da energia e do transporte da energia isso hoje é só no preço da energia então a base da produção então a base vai ficar muito menor então eu chamo a atenção dos senhores prefeitas e prefeitos porque tem um caos sendo anunciado daqui a 10 15 meses o estado do rio de janeiro arrecada mais esse ano mas arrecada quase 30 bi de royalties e royalties é estadual é para pagar folha de aposentado e pensionistas se a gente desconsiderar royalties se a gente desconsiderar 2.9 bi que o estado recebeu da SEDAI a receita é muito menor do que o ano anterior já é menor de janeiro a novembro do ICMS sem correção isso é muito sério os municípios estão perdendo mais de 250 milhões por mês de ICMS então eu aqui tenho responsabilidade eu assumi a presidência no pior momento do estado o estado quebrado com salário 3, 4 meses atrasados quem não viveu isso não sabe o que foi a guerra lá no Tiradentes tiro, porrada e bomba no popular então a gente não tomar uma decisão em relação ao Fundeb para 26 vossas excelentes depois entra na justiça associação de prefeitos na minha opinião xará amanhã se a procuradoria do município passar um um ofício lá uma petição para o Barroso ele vai conceder e aí vai ser muito pior que vai ser imediato não em 26 porque sem isso a gente nem pode votar porque tem uma decisão que a gente não pode votar essa matéria se não incluir o município do Rio e o prefeito foi generoso porque tem uma balela aí dizendo que o município do Rio já está incluído em 2007 é mentira tem que ter responsabilidade Fátima é mentira eu aceito a discórdia mas é mentira não é mentira é interpretação Chico deixa eu falar vossa excelência depois pode usar é mentira é mentira é mentira é mentira como foi mentira que o Cabo Frio ia perder 60 milhões que vossa excelência falou o senhor falou que era 100 e pouco eu errei no número e pedi desculpa mas agora vossa excelência ainda não pediu desculpa o senhor não estava aqui eu falei que ia pedir desculpa ao senhor agora me chamar de mentiroso respeita a minha fala não me chama de mentiroso não não me chama de mentiroso não por favor eu não sei o que é tanta bondade que não quer discutir essa história de 2007 essa história de 2007 é mentira tem o senhor a procuradoria do estado acompanhou a ação errou errou na interpretação você tem que respeitar o senhor não pode me chamar o senhor não pode me chamar de mentiroso porque eu trago o senhor com respeito e com carinho não me chama de mentiroso não me chama de mentiroso vossa excelência terá o direito de falar então essa é balela balela do senhor não me chama de mentiroso não sou mentiroso a interpretação minha é essa o senhor não tem o direito de me chamar de mentiroso vamos trocar a mentira por interpretação errônea interpreta aí pode falar o que quiser mas me chamar de mentiroso eu não aceito então chama a atenção do senhor de prefeito eu posso não ter a inteligência e a capacidade do senhor mas mentiroso eu não sou por favor a excelência não respeita fala rapaz o senhor que está faltando o senhor aqui não é o presidente o presidente aqui é o Luiz Paulo não é o senhor não corta não ele não é o presidente ele não é o presidente aqui aqui ele é um deputado como eu isso é um absurdo a interpretação errada isso é um absurdo por favor vamos acalmar vamos acalmar olha só a procuradoria acompanhou essa ação desde sempre essa ação tem relatório da procuradoria geral do estado ICM verde ICMS verde não tem nada a ver com os outros condicionantes do IPM vossas excelências que acompanham a arrecadação dos seus municípios sabe o município do Rio está incluído no valor adicionado está incluído no IPM do ICMS verde mas não está em quatro outras população não está em área não está então em várias condicionantes daquela daquele daquela equação não está incluído então com todo respeito essa eu só quero chamar a atenção de vossas excelências primeiro porque a gente tem perdido mensalmente é esse valor que está se discutindo com a entrada do Rio ou não e eu disse no início vou respeitar a decisão que vocês tomarem vou respeitar a decisão que vocês tomarem mas Xará isso é decisão judicial você conhece isso vou saudar o prefeito que está aqui o Eduardo vou dizer de novo quem reconhece uma dívida de 8 bi de 1 contra 91 vai incluir imediato quando a procuradoria do município do Rio pedir para ser incluída por decisão judicial e no ano seguinte então eu fui participei de um acordo em nome da assembleia eu fui participei estava o Adilson estava o secretário de fazenda estava o secretário da casa civil respeito se vocês não quiserem que esse acordo seja feito ou mantido mas achar que porque tem um discurso que já está incluído em 2007 não é verdade volto a dizer não é verdade isso é entendimento é a advertência do senhor tá bom mas o meu entendimento não é esse então eu respeito o entendimento de vocês é só garantir a minha fala por favor então chama atenção senhoras e senhores prefeitos se a gente não sair daqui com encaminhamento pode ser pior a partir de janeiro quando sair do recesso a justiça volto a chamar atenção com esse corte de ICMS com essa quebra do pacto federativo o estado vai perder mais de 10 bilhões de reais nos próximos 12 meses já foi assim em outubro e novembro vossas excelências sabem que já tem até municípios com dificuldade de pagar folha tem município já com atraso então não querer encaminhar um acordo para 2026 vossas excelências tem todo o direito de a partir de uma votação aqui no outro dia entrar na justiça é só em 2026 mas o contrário pode acontecer então estou chamando a atenção de vossas excelências porque aqui eu participei de um acordo lá na casa civil se for para não manter o acordo para 26 tem problema nenhum e esse projeto sai de pauta hoje porque tem decisão que não deixa ser votado se não a inclusão do Rio de Janeiro então de novo respeito o entendimento quem acha que o município já está incluído a partir de 2007 eu não acho isso não é verdade porque quem conhece é a forma de calcular a arrecadação do a forma do IPM de calcular os municípios os direitos dos municípios sabe que não é só ICM Verde não é só população tem arrecadação tem o valor adicionado tem um uma equação grande então respeito a decisão de vocês mas é um mau acordo pode ser assim tratado mas fazer um bom acordo de não botar o município significa que o município poderá entrar na justiça imediatamente a partir de 2023 ele será incluído chama a atenção de vossas excelências também o presidente Lula falou na campanha que vai isentar imposto de renda até 5 mil reais salário quem é prefeito sabe que quem ganha mais de 1.906 ou 1.909 reais tem desconto esse desconto esse recurso fica no município o que desconta do imposto de renda do servidor tanto no estado como no município fica no município mas a partir de 5 mil reais que poderá vir 23 ou poderá vir 24 tomara que não venha agora vocês vão perder uma arrecadação significativa estudam da ordem de mais de 100 bilhões de reais essa queda de ICMS falam em 125 bi em 12 meses agora a gente pode virar o ano com o presidente Bolsonaro estendendo aquela isenção dos combustíveis que em 6 meses calculam entre 35 bi e 38 bi ali tem IPI e ali forma também o FPM e o FPE então só chamo a atenção de vossas excelências volto a dizer eu acompanho diariamente a receita do estado do jeito que vai daqui 10, 15 meses teremos problemas sérios sérios eu aqui não estou defendendo A ou B eu aqui é o bom senso volto a afirmar tem uma decisão judicial que reconhece 8 bi tem uma decisão judicial que pede para que a gente não vote essa matéria porque calculam 164 milhões de reais que os municípios perderão a partir do do ano que vem mas o problema é muito 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 pior então respeito o entendimento de quem quer que seja respeito o Chico Machado respeito o Rodrigo Amorim mas não é esse meu entendimento em relação a 2007 tem relatório da PGE grupo de trabalho e essa matéria só chegou aqui no último dia mais de 17 horas já era para estar valendo no último dia que chegou então só chamo a atenção de vossas excelências volto de novo a dizer eu fui participar de um acordo e achei e acho que foi bom mesmo deixando aberto que os prefeitos associação pode depois entrar com uma ação a partir de uma vez que essa lei entre em vigor mas também respeito se vocês tiverem a decisão aqui da não inclusão do município a gente não vai votar isso tá bom obrigado presidente desculpa deputado Luiz Paulo olha só pela ordem vai falar o presidente da associação dos prefeitos André Português vai falar o prefeito Vladimir anunciando a chegada do prefeito Eduardo Paes que falará após o prefeito Vladimir agora é a hora dos prefeitos por favor boa tarde a todos boa tarde presidente Luiz Paulo excelente discussão que está tendo aqui nessa manhã quero cumprimentar o secretário Leonardo Lobo secretário de fazenda do estado quero cumprimentar todos os secretários presentes cumprimentar o doutor Adilson representando a casa civil cumprimentar o líder do governo e deputado estadual Chico Machado cumprimentar a todos presentes todos os deputados secretários e na pessoa aqui do meu amigo prefeito Vladimir cumprimentar todos os colegas presentes aqui nessa manhã deputado e cumprimentar meu querido amigo Xará André Siciliano presidente da LERJ também aqui presente deputado eu queria começar as minhas palavras de trás para frente na verdade eu estou aqui representando a EMERG são os 92 municípios e claro que é legítima essa essa participação da cidade do Rio de Janeiro isso nunca entrou em discussão até porque para mim foi um absurdo que aconteceu em 96 foi uma falta de sensibilidade dos gestores na época enfim e hoje essa conta chegou como tudo na vida uma hora a conta chega e eu queria dizer que a discussão aqui hoje os 91 municípios que vão pagar essa conta e foi um questionamento que eu fiz ao Chico Machado que na semana passada houve uma reunião onde estava o prefeito do Rio nosso querido amigo Eduardo Paes também estava o Nicola secretário da Casa Civil e o que eu questionei ao Chico Machado eu falei por que não estava sentado aqueles que vão pagar a conta e só aquele que vai receber esse é o questionamento essa questão judiciária da justiça CMS Verde é o nosso entendimento da Emerge queria deixar bem claro que a colocação do doutor Robson é uma tese dos 91 municípios não do estado do Rio de Janeiro ele não falou aqui em nome da Secretaria de Fazenda ele não falou em nome do governador ele falou em nome dos 91 municípios que vão pagar essa conta e também complementar presidente André Ciliano eu discordo da sua colocação só agora a prefeita Fátima de Kissamã que está aqui presente ela levou 16 prefeitos do norte e do noroeste para discutir a questão da queda do CMS com o governador levamos também os prefeitos do centro-sul sul-fluminense então quando o senhor disse que não está havendo nenhum movimento dos prefeitos quanto a essa essa perca não existe isso existe sim uma grande preocupação e quero também aqui registrar que recebi umas cinco ligações de vossa excelência me pedindo também para ter um olhar diferenciado sobre esse tema também queria deixar aqui registrado a sua preocupação nessa queda como é uma discussão que agora já virou uma questão do Supremo Tribunal Federal eu acredito que vai ser uma decisão que ela vai acabar sendo pacificada para todo o país então essa está sendo o nosso entendimento do que entrar de forma no varejo numa coisa que está sendo discutida nível nacional eu queria aqui deixar ressaltado eu sou prefeito da cidade Miguel Pereira e a gente acaba sendo conversando com todos os colegas e a chance zero zero de a gente conseguir assumir uma despesa dessa por um erro do passado e nem por isso a gente não reconhece que existe o erro e o débito temos que buscar uma linha de equilíbrio porque hoje dezenas de seu franquear essa palavra para todos os prefeitos presentes nessa manhã nessa tarde dezenas de prefeitos não estão conseguindo pagar esse ano o décimo terceiro não estão conseguindo pagar a folha de dezembro e quando a gente olha um cenário desse uma dívida de 8 bi que mais uma vez a cada ano que passa você foi prefeito André presidente cada vez mais os deveres estão caindo em cima dos ombros dos municípios e não do estado nem do governo federal cada vez mais é empurrado para os municípios deveres que seria do estado e do governo federal é o município que está pagando essa conta isso foi na segurança pública hoje com criações de vários projetos como o PROES a gente hoje paga o policial militar para dar segurança à nossa população só que isso é um dever do estado do Rio de Janeiro mas isso vem de vários demandos de vários governos do estado que passaram sem nenhum tipo de responsabilidade e cada vez mais empurrando contas para os municípios pagarem e agora a gente como presidente da Emerge nos 92 municípios a gente começa a ver que mais uma vez um erro lá atrás de 96 quem vai pagar essa conta são os municípios do estado do Rio de Janeiro os 91 e nem por isso tem que se condenar o Rio de Janeiro o Rio de Janeiro está na posição correta dele é dever dele receber até porque seria renúncia de receita é crime se o prefeito Eduardo Paes tomasse alguma atitude então aqui quero deixar registrado que a Emerge não vê o Eduardo Paes nem a cidade do Rio de Janeiro como inimiga dos outros 91 municípios mas eu queria pedir nessa tarde que a gente buscasse uma linha de equilíbrio não adianta fazer as coisas porque tem que fazer porque a gente sabe que muitas coisas foram feitas nesse estado de qualquer maneira e hoje está aí mais uma prova era um governador era uma assembleia legislativa que deixou passar o maior absurdo de não botar o Rio de Janeiro na divisão do ICMS 96 então que a gente não caia no erro novamente eu queria propor como a Emerge da gente propor uma audiência com o ministro Barroso a gente ir lá conversar com ele ele é uma pessoa muito sensível é uma pessoa que ele entende as dificuldades dos municípios eu queria mais uma vez que essa discussão essa casa aqui sofreu há um pouco tempo aí sofreu um dessabor de mais uma vez a gente perder o controle político nessa manhã aqui é uma discussão política mas também é uma discussão técnica financeira e eu acho que a gente não tem que mais uma vez viver o dessabor que essa casa sofreu no caso da CEDAI aonde 70 homens foram eleitos pela vontade do povo do estado do Rio de Janeiro tiveram uma decisão e um homem só monocraticamente um desembargador cancelou a decisão de vocês e aconteceu o leilão da CEDAI mais uma vez a política perde e o judiciário cada vez mais tomando a posição com todo o carinho com todo o respeito que a gente tem então eu acho que mais uma vez tem uma oportunidade dessa discussão ser decidida nessa casa mas quero deixar aqui registrado vamos olhar essa matéria com muito critério com muito cuidado porque os 91 municípios não conseguem pagar essa conta claro que a nossa discussão isso é normal a parte que paga reclama e a parte que recebe fica na posição mas se há uma discussão jurídica que tem a questão do ICMS verde vamos esgotar esse entendimento vamos entender se realmente isso tem razão e não somos nós nessa manhã que vamos decidir isso quem vai ter que decidir como já iniciou no judiciário vai ser o Supremo Tribunal Federal então eu queria deixar aqui registrado que a gente é solidário ao município do Rio de Janeiro a gente entende que se eu tivesse na posição do Eduardo eu estaria também tendo a mesma posição que ele está tomando na posição de defender os quase 6 milhões e meio de habitantes do Rio de Janeiro mas não podemos esquecer dos outros 11 milhões de habitantes que estão distribuídos em 91 cidades que não tem culpa nenhuma de faltar o serviço na ponta por uma irresponsabilidade de gestores revestidos de cargos públicos no ano de 96 então presidente o que eu sugeria nessa manhã nesse início de tarde é que a gente esperasse para a gente acabar de decidir de discutir com o Supremo Tribunal Federal a questão do entendimento do valor eu acho que 26 já teve um avanço achei que foi bacana a Prefeitura do Rio de Janeiro acatar essa proposta achei um avanço sair de 15 depois 50 e agora ter um entendimento de 112 anos acho que é louvável está perfeito mas a única discussão que incomoda os outros 91 municípios é a grandeza do valor da dívida de 8 bilhões de reais então depois de a gente esgotar todos os remédios jurídicos a gente depois também podemos abrir uma linha com o governador do estado do Rio de Janeiro para ele ajudar os 91 municípios também pagando essa conta juntamente a Prefeitura do Rio de Janeiro se tiver meios legais que ele possa ter e não tenho dúvida nenhuma que o governador Cláudio Castro eu venho conversando com ele é um homem sensível não é à toa que foi eleito o maior votação da história desse estado não é à toa o povo reconheceu que ele foi e é o melhor para o futuro do estado do Rio de Janeiro e com certeza a gente abriu um segundo tempo uma conversa com o governador junto com essa casa com a Assembleia Legislativa e a gente buscar um meio caminho para que ninguém pague essa conta sozinho então esse é o meu pedido como amérg presidente Luiz Paulo e mais uma vez obrigado a todos da mesa obrigado prefeito André Português passar a palavra agora para o prefeito Vladimir por favor boa tarde obrigado pela oportunidade de cumprimentar a toda mesa na figura do meu amigo André Siciliano e do presidente da audiência Luiz Paulo eu queria só fazer um testemunho aqui rapidamente do município de Campos mas em nome também dos demais prefeitos porque sou vice-presidente da AMERJ vice-presidente do André Português Campos vai perder no próximo ano presidente André 174 milhões de ICMS 174 milhões por conta dos combustíveis com a inclusão do Rio de Janeiro e que é justa a luta do prefeito Eduardo Paes porque foi retirado em 96 Campos que é uma das maiores cidades do interior vai ter problemas para pagar sua folha imaginem os pequenos municípios os demais prefeitos que hoje já atrasam as suas folhas Campos conseguiu um termo de ajustamento de gestão com o Tribunal de Contas do Estado permitindo que se use royalties para pagamento pessoal até 2024 a partir de 2024 não se poderá mais usar se não conseguisse esse termo de ajustamento hoje Campos já não pagaria sua folha sua receita própria não cobre a folha de pagamento e cada vez que nós prefeitos escutamos que nós vamos perder receita nos arrepia e eu só tomei conhecimento desse assunto na semana passada então o que nos assustou presidente André não é se vai ou não vai hoje para a pauta é que nós não fomos comunicados nós não sabíamos e quando a gente soube na semana passada que ia votar um projeto de lei aonde ia mudar o critério de distribuição de ICMS para incluir a cidade do Rio e que todos os 91 municípios vão perder receita de ICMS que é a chamada receita boa que a gente pode usar para pagamento de folha e aí se justifica pelo nosso desconhecimento do projeto e da matéria a mobilização para que todos estivessem aqui hoje nós não sabíamos foi pedido ao governador Cláudio Castro numa audiência convocada pela prefeita Fátima pelo consórcio de municípios do norte e noroeste fluminense alguma atitude do governador em relação a perda do ICMS dos combustíveis mas se não for pelo governo do estado fica aqui o meu pleito que a própria alergem entre com uma ação direta de inconstitucionalidade ou que a própria emerge entre com uma ação de inconstitucionalidade a gente não pode mais esperar se vai ou se não vai fazer todo dia tem prefeito fazendo conta desesperado para saber se vai conseguir ou não fechar o ano vamos entrar que entre um o alergem entre com uma a gente entre com outra deputado só lhe esclarecer o seguinte já tem uma série de ações diretas de inconstitucionalidade de diversas unidades da federação o ministro Gilmar Mendes é o relator da matéria e vem discutindo com o Concefaz a possibilidade de mediar esse conflito e finalmente depois de muitas reuniões no dia 2 de dezembro agora junto com o Concefaz a União o Tesouro se chegou a uma possibilidade de um acordo que não é imediato porque tem ainda questões que vão ser decididas em 120 dias e essa possibilidade de acordo foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal agora nesse final de semana então esta questão tem coisas que claramente podem ser pacificadas um que todo mundo fala só em combustível mas a primeira questão é energia e telecomunicações porque o próprio ministro Barroso ao dar liminar e reconhecer que energia e telecomunicações é bem essencial ele já reconheceu isso e o Supremo já acatou tem um termo de repercussão geral do Supremo sobre isso ele disse para entrar em vigor somente em 2024 depois dos PPAs dos municípios ocorre com a lei complementar 194 entrou em vigor em 1º de julho desse ano porque o governador por decreto assim o decidiu então essa questão no meu entendimento visto que tem um projeto de lei tramitando na casa que também está na pauta a gente poderia postergar essa perda no meu entendimento para 2024 mas tem uma outra questão central há hoje um consenso no Supremo e os secretários de fazenda que gasolina não é bem essencial o E o diesel o querosene o que chama que é a V o gás e etc mas gasolina não então poderíamos também excluir a gasolina então esse também está em processo de discussão para entrar em pauta aqui inclusive ouvindo o que está dizendo o Supremo eu só quero demonstrar a vossa excelência que tem esse projeto de lei ele está cheio de emendas inclusive emendas de meutoria exatamente para minorar a perda minorar inclusive o ressarcimento da perda que no projeto original perda de 23 esperava-se fechar o ano para ver o total da perda anual e evidentemente isso é um esbulho porque a perda começou em 1º de julho então você tem que computar só as perdas dos últimos 6 meses então só esclarecendo a vossa excelência esse tema mas só para encerrar e ser bem breve aqui o desespero de nós prefeitos é toda vez ouvir dizer que nós vamos perder receita não vamos ter que pagar essa conta e nós não temos mais condição de honrar os nossos compromissos básicos são os básicos como folha de pagamento eu não quero ter o sabor de atrasar folha de pagamento um dia sequer eu assumi a prefeitura com duas folhas e meia em atraso o 13º parcelado em 4 vezes doutor Robson Maciol que é da minha cidade sabe disso conseguimos equacionar devido ao termo de ajustamento de gestão que aprovamos no tribunal de contas porque se fosse somente com receita própria hoje a prefeitura não arrecada o tamanho da sua folha e eu estou falando de Campos um grande município eu fico imaginando aqui os meus colegas prefeitos de cidades pequenas é desesperador para todos nós então prefeito Eduardo é justo o seu pleito mas nos enxerguem esse é o pedido que eu faço aqui nos enxerguem porque essa conta vai chegar para a gente eu vou dar aqui um 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 caso bem concreto royalties do petróleo que é o que sustenta a nossa região a oscilação dele é histórica em 2014 minha mãe prefeita o barril saiu de 120 dólares para 27 quebrou a cidade hoje o petróleo está na casa dos 80 já foi a 100 para onde vai a gente tem tendência a gente não vai adivinhar nunca então se a gente não tiver uma equação justa não adianta ter a capital com muito dinheiro e o interior quebrado porque o estado é um só ninguém é uma ilha então prefeito Eduardo o seu pleito é justo é válido é uma correção de uma distorção histórica mas o meu receio é que aprovado da maneira como está mesmo a entrada do Rio só sendo 2026 essa conta vai chegar porque hoje eu estou prefeito amanhã será outro prefeito e depois será outro prefeito e quem estiver sentado na cadeira de qualquer município do interior não vai conseguir fechar essa conta prefeito André então eu tenho certeza eu confio no bom senso do André Siciliano Chico Machado que é um deputado do interior como Jair Bittencourt também é um deputado do interior a partir do momento que os municípios souberam começaram a procurar os a demandá-los até porque a representatividade deles é no interior do estado eu estou num momento muito difícil lá na minha cidade desastre natural para quem conhece campos a beira do rio cedeu o dique que foi construído 58 anos atrás caiu 200 metros de dique está indicado se o nível do Rio Paraíba subiu que é normal subir em janeiro alagar a cidade toda mas eu fiz questão de estar aqui presente para deixar só o meu testemunho nos enxerguem não nos deixem pagar essa conta porque nós não vamos conseguir pagar e se o interior do estado voltar a ter problemas de fluxo de caixa se os municípios deixarem de pagar suas contas perde o estado todo então não adianta só a capital conseguir mais recursos se o interior do estado ficar quebrado obrigado obrigado prefeito Vladimir só observar vossa excelência que todas as audiências que eu aqui presidi sobre esse tema foi convidada a associação de prefeitos tanto é que muitos prefeitos ou delegação de prefeitos estiverem presente de cabeça cito aqui Caxias que está presente Niterói que está presente remotamente cidade do Rio de Janeiro Maricá que está aqui hoje presente tinha mais um município mas está na ata da reunião porque se é um tema que envolve os municípios evidentemente que a associação é convidada a gente não convida presidente posso se o senhor me der tempo de concluir eu queria pedir a palavra não o senhor não foi citado o senhor não foi citado mas eu vou lhe dar a palavra eu só estou esperando que o senhor espere eu concluir então eu estou só querendo dizer que a gente convida a todos pode ter break de comunicação pode às vezes o convite não chegar mas a gente tem sempre essa preocupação até porque a Assembleia Legislativa os 70 deputados também são convidados porque é publicado o edital é publicado e a Assembleia Legislativa nos seus 70 deputados tem parlamentares de todas as regiões do Estado sem exceção então só o esclarecimento por favor não só para como eu fui citado aí Merge eu tomei posse agora há pouco tempo realmente vocês enviaram dois ofícios convocando porém na antiga caixa da antiga gestão então não chegou ao nosso conhecimento por isso que semana passada eu fiquei sabendo procurei o líder do governo então não é que a Emerge ficou de braços cruzados nem culpa da comissão só dizer que como houve uma transição ficou perdida na transição sem a gente falar aqui de culpados e também fiz uma injustiça deixar registrado também que o prefeito Eduardo Paes também me ligou várias vezes me mandou minuta na questão do combustível só que prefeito a gente é ligado a CNM que é a Federação Nacional dos Municípios e a gente se reporta a eles todas as tomadas de assuntos que sejam nacionais e eles acharam todo o corpo técnico de Brasília achou prudente esperar esse assunto que já está já nos 44 minutos do segundo tempo por isso que a gente meio que deu uma segurada por até por orientação ao conselho melhor do país obrigado presidente deputado André então está explicado só que explicar o prefeito Vladimir que a gente não faz audiência pública prefeito Vladimir só para lembrar que na CPI das participações especiais participou praticamente em todas as reuniões o representante da associação dos prefeitos produtores de petróleo praticamente em todas as reuniões e foram praticamente nove meses de CPI porque achamos que as prefeituras são a ponta da linha sem elas é o caos dada essa explicação e também por que que houve essa correria desenfreada prefeito Eduardo Paes paciência paciência eu estou aqui sentado desde 10 horas da manhã aqui já eu não aceito a provocação do deputado Rodrigo Amorim vice-líder do governo Bolsonaro não aceito a provocação eu sou líder do PSD e sempre que voto chego lá e digo como é que está encampinhando o líder do PSD mas dito isso prefeito André português também essa voracidade nesses minutos finais é porque existe um preceito que o senhor conhece bem que é o princípio da anualidade preceito constitucional para um tributo valer para o ano seguinte tem que ser aprovado no ano anterior como a proposta original era 2023 por via de consequência tinha que se discutir em 2022 também todos os deputados só tomaram conhecimento do acordo informado pelo presidente André Siriano em plenário na semana passada inclusive para surpresa minha então o acordo em si nós só tomamos conhecimento semana passada dito isso dadas as explicações com a palavra o prefeito Eduardo Paz maravilha muito obrigado queria cumprimentar aqui o presidente da Assembleia Legislativa deputado André Siriano prazer enorme estar aqui saudar os demais deputados na figura do líder do meu partido portanto meu líder aqui na LERJ deputado Luiz Paulo saudar aqui todos os prefeitos presentes prefeita Jean de Cardoso Moreira prefeito Leonardo de Porciuncla prefeito Glauco de Queimados prefeito Amarildo São Fidelis prefeito Sérgio Soares do Carmo prefeito Jean Marcos São José de Ubar prefeito Osilei vice-prefeito de Casimiro Leonan de Cordeiro querido presidente André português prefeito Vladimir Garotinho de Campos prefeita Fátima de Quissamã prefeito Ronald de Aperibé e prefeito Bernardo Carapê Busch se me falta algum prefeito aqui peço desculpas considerem-se cumprimentados essa audiência pública vou tentar ser o mais breve possível ela me traz deputado Chico Machado alguns ensinamentos dois deputados da Mata Rocha já ficam muito claros que falta faz comando federativo e essa organização federativa para que as coisas não cheguem ao ponto que nós estamos aqui e que força representa uma narrativa construída eu ouvindo o prefeito Vladimir Garotinho quase fiquei com pena dele aqui como se a cidade do Rio de Janeiro estivesse aqui querendo oprimir todos os municípios do estado quando é ao contrário eu perguntava até para o deputado André Siciliano quando é que seria feita homenagem ao prefeito do Rio de Janeiro por esse acordo construído por iniciativa da cidade do Rio de Janeiro prefeito Garotinho prefeito André português com uma força da narrativa a cidade não pode enfim suprimir os direitos do interior isso é uma grande balela aqui não é uma nós não estamos aqui numa discussão de narrativas a gente tem que ser objetivo acompanhar os fatos que servem com as nossas cidades para que a gente possa tomar decisões não ficar em interpretações que podem ao longo do tempo pelas divagações trazer prejuízos sim aos municípios o que tinham me proposto era que o município do Rio conseguiria receber o ICMS já a partir do ano que vem essa decisão do Supremo Tribunal Federal enfim decisão do Supremo é decisão do Supremo não somos nós aqui que vamos ficar fazendo discussão jurídica e ao mesmo tempo que eu fizesse o parcelamento do débito no modelo Casas Bahia em 52 anos eu propus o dobro para que de maneira alguma fosse afetada as contas dos municípios e no primeiro caso disse olha para não parecer uma disputa que tenha a ver com o meu governo com o governo de qualquer dos prefeitos que aqui estão todos nós vamos até 24 podendo nos reeleger alguns outros sonhando até com outros projetos deputado Chico Machado em 26 né mas todos nós podendo nos reeleger em 24 aqui isso não afetaria as contas de nenhum prefeito nessa legislatura nesse mandato perdão nesse mandato de nós prefeitos então eu confesso que me surpreende o fato de que aqui o município a cidade do Rio de Janeiro e agradeço o reconhecimento tanto do prefeito André Português quanto do prefeito Vladimir pela compreensão de que é dever constitucional meu legal enfim está aqui demandando que se cumpra a decisão judicial em relação ao município mas eu fui até um pouco além das minhas eu recebi reclamações da minha câmara de vereadores você está abrindo mão de receita mas eu entendo o princípio da solidariedade federativa metropolitana então para tratar desses dois temas eu quero primeiro dizer e aí eu peço ao líder do governo deputado Chico Machado meu amigo deputado Rodrigo Amorim enfim eu acho que o governo o governo estadual falhou na condução desse tema enfim eu fui insistente ao longo das últimas das últimas semanas com o governador Cláudio Castro para que a gente sentasse para discutir esse tema eu falei Cláudio o problema não é o que eu vou deixar de receber de novo eu estou botando essa conta para o próximo prefeito que até pode ser eu mas estou jogando lá para frente mas a gente precisa discutir porque isso vai afetar as finanças e a lei precisa ser votada porque senão nós vamos ter um outro prejuízo portanto a gente precisa votar a lei o município obviamente por correção viu uma oportunidade de discutir o tema aqui e vai tratar então é óbvio o governador estava num processo eleitoral enfim a gente sabe que todos nós disputamos eleição aqui mas acho que faltou esse halo nós fizemos uma primeira reunião eu e o governador os dois procuradores gerais e o secretário de fazenda do estado acho que foi na segunda-feira da semana passada e isso desencadeou uma reunião na quarta-feira com a presença do presidente André Ciliano e com a presença dos procuradores dos secretários de fazenda e do chefe da casa civil do estado em que eu fui ali ceder tudo que me pediram literalmente tudo que me pediram então enfim o meu objetivo aqui e aí falo não como político candidato enfim aquele que está no pleitorial mas acho que o prefeito da cidade a cidade do Rio de Janeiro tem a sobriação não há dúvida se o estado não estiver bem não há solução para nenhum município do estado se os municípios estiverem quebrados eu vivi isso em algum momento ali atrás no governo Pezão quando a gente teve que assumir todos os hospitais do estado na zona oeste da cidade quando a gente teve que pagar a conta do estado enfim tem um histórico aliás de prefeitos da cidade do Rio de Janeiro até emprestando recursos para o governo do estado em alguns momentos já da história do estado do Rio de Janeiro então assim eu estou absolutamente aberto e acho que essa é um pouco a mensagem aqui para que se construa uma solução o que nós não podemos deixar de fazer aqui meus colegas prefeitos senhores deputados que tem responsabilidade em última instância de tomar as decisões é deixar de aprovar uma lei que significa uma arrecadação de 200 milhões 300 milhões extras para o estado do Rio de Janeiro para os municípios do estado do Rio de Janeiro no ano que vem esse impasse aqui está gerando isso e o município foi lá aceitou o governo do estado e aceitou a proposta do governo do estado abre para 26 parcela em 112 anos e vamos em frente não vou prejudicar os outros municípios a gente tem muito respeito e muito carinho com os outros municípios até aqueles que tiveram muito rótulo do petróleo em determinado momento não souberam lidar de maneira adequada para olhar o processo de longo prazo e dar sustentabilidade àqueles rótulos do petróleo então assim eu vim aqui quando enfim eu estava de novo o deputado André Cileno sabe disso ele falou Eduardo acho que estava achando que a esmola demais o pessoal está estranhando está achando você foi bonzinho demais abrir mão para 26 parcela em 112 anos enfim de novo eu vim aqui para ser mais bonzinho ainda eu acho que é tão importante que a gente vote que nós possamos permitir que os deputados votem essa legislação que eu acho que no no fórum adequado eu sei que os trabalhos da sessão da sessão legislativa terminam provavelmente amanhã mas eu acho que pode ter uma conversa ainda claro que não é esse o ambiente mais adequado mas para dizer olha qual é a negociação que querem porque eu já acho o que nós estamos pedindo aqui é o seguinte em três anos deputada Marta assembleia legislativa e seus deputados devem ter a capacidade de deliberar sobre a partição dos recursos do ICMS e que parte cabe ao município do Rio de Janeiro que seja 0,1 ué que seja vai estar incluído o município do Rio de Janeiro é claro que isso vai caracterizar uma certa injustiça mas vida que segue que seja a partir de 28 29 né mas eu não acho que a gente quem estiver contra a votação disso ou o entendimento aqui vai estar abrindo mão para os municípios não é para o estado então para nós prefeitos de 200 300 milhões de reais para educação no próximo ano e quero aproveitar essa oportunidade ao meu querido presidente André Português em quem votei para presidente da associação de municípios nós estamos comendo mosca na questão do ICMS descombustíveis deputado Luiz Paulo está corretíssimo no relato dele mas a associação podia e eu cheguei a encaminhar uma minuta para o senhor para a vossa excelência a associação podia ter entrado com uma ação no Supremo e pedindo uma liminar todos os municípios de São Paulo e o governo do estado de São Paulo estão recebendo os recursos da União não precisava garotinho ou qualquer prefeito aqui nós estávamos deixando de receber um tostão de ICMS eu cheguei e eu conversei com o governador Cláudio Castro o governador Cláudio Castro estava na campanha ele falou Eduardo para mim é difícil entrar com uma ação agora porque primeiro nós não estamos pagando dívida pelo acordo de recuperação fiscal e segundo tem uma questão o presidente da república é meu aliado enfim tal gera um desconforto isso falei Cláudio não tem problema vamos fazer uma jogada política aqui que eu abro agora vou ligar para o André português vou pedir que ele faça para você um requerimento para que você entre com a ação no Supremo você responde que não pode por isso por isso por aquilo e o André português a MAERS associação dos municípios entra com a ação cheguei presidente ao cúmulo de te mandar uma minuta do que tinha que ser assinado se eu vir aqui dizer que a confederação dos municípios MN o mínimo uma resposta me perdoe aqui mas a minha cidade cidade do Rio de Janeiro eu não sei quantos outros municípios estão perdendo já perdeu esse ano 350 milhões de reais porque a entidade que me representa não quer entrar com uma ação pedindo uma liminar vamos tentar a gente pode conseguir isso isso vai valer para todos os municípios eu faço questão de deixar esse registro aqui porque para para a gente que está com tanta necessidade de recursos com tanta dificuldade a gente não pode deixar de pegar uma oportunidade então reitero o pedido aqui deixa a confederação nacional dos municípios cuidar da vida nacional dos municípios porque todos os municípios de São Paulo de vários outros estados estão recebendo e a gente não está porque a gente não entra com uma ação e pede uma liminar então duas coisas aqui primeiro vamos correr atrás do nosso semestre dos combustíveis exigir isso do presidente André Português e vamos ao mesmo tempo sentar aqui deputado André Siriano e fazer o acordo quiser parcelar em 200 anos deputado Chico Machado parcelamos em 200 se for para parcelar em 300 parcelamos em 300 se for para não parcelar nada deixar por julgamento sob o ponto de vista da juridicidade estou à disposição a prefeitura do Rio de Janeiro não quer de maneira nenhuma que essa questão signifique perda de arrecadação para qualquer cidade a gente precisa da construção desse pacto federativo aqui isso vai se dar sob o comando da LERJ porque esse acordo não foi possível estou aqui aberto para fazer tudo não quero nenhum município perdendo um tostão que já foi minha iniciativa anterior muito obrigado presidente obrigado um minutinho vou lhe passar deputado Chico Machado escreve também seu presidente eu só queria fazer aqui calmamente um esclarecimento quarta-feira amanhã em tese é o último dia de trabalho do parlamento fluminense em tese porque o presidente André Siciliano tem a autoridade legal de convocar extraordinariamente a assembleia quando ele bem quiser entender em minha homenagem por exemplo ele pode convocar em 26 de dezembro segunda-feira que vem e me homenagem que é dia do meu aniversário parabéns e eu estarei aqui na maior felicidade porque este tema deputado Chico Machado é muito maior que todas as outras questões porque a gente precisa no meu entendimento depois da palavra do prefeito Eduardo Paes conseguir que os municípios tenham acesso aos recursos aos recursos deputado deputado não desculpe ainda tenho o vício de oreja prefeito Vladimir Garotinho ter acesso aos recursos do Fundeb porque senão é mais uma perda entre tantas outras então Chico não é necessariamente ter o acordo nesse minuto se puder seria ótimo mas se não puder o deputado André Siliano tem autoridade de convocar a Assembleia e garanto se ele convocar se todos os deputados são eleitos pelas suas bases municipais quem faltar não está honrando o seu voto por favor deputado Chico Machado senhor presidente colegas deputados e deputadas senhores prefeitos prefeito Eduardo Paes prefeito da capital do nosso estado pessoa que eu estou tendo oportunidade de reencontrar depois de algum tempo eu discordo de algumas colocações do prefeito cordialmente eu não eu não entendo que o prefeito que o governador do estado se eu estiver errado se eu me corrijo tenha sido omisso nessa questão eu falei isso não não então me corrijo desculpa o governador ele agiu como um maestro que tem a lei do ICMS para ser cumprida e ele cumpre distribuindo de acordo com a legislação então o governador fez essa essa questão essa reunião como se tivessem já sido decidido que quem vai pagar a conta concordasse e não tivesse um outro entendimento da decisão do supremo em momento nenhum aqui senhor prefeito nós eu coloquei aqui que não devia nada a cidade do rio de janeiro no nosso entendimento entendimento esse trazido pelo doutor robson marcial que nos assessorou nisso na verdade nós devemos entre 10 e 11 anos ao município do rio de janeiro com o advento da lei 5100 que todo mundo já sabe dessa história do ICMS verde nós temos o entendimento que é um critério de inclusão da cidade do rio de janeiro nos 25% dos 25% isso nunca foi questionado nunca foi conversado e levantado ao supremo tribunal federal esse entendimento nosso até porque prefeito eu falei aqui antes do senhor chegar eu estou tendo que aprender com o carro andando uma Ferrari andando olha as Ferraris aqui doutor Luiz Paulo presidente André Siciliano que a gente briga de vez em quando mas a gente se ama se eu for uma Ferrari muito velha mas as mais velhas são as mais importantes então senhor prefeito o que eu me senti na obrigação por não ter conhecimento e pedir e ter encontrado esse entendimento era que conversássemos com os prefeitos para que essa conversa não é nada eu deixei isso claro aqui botando o prefeito do rio é o inimigo do resto do estado jamais faria isso prefeito e nem do cap nenhum deputado da capital com o interior surgiu essa dúvida essa dúvida nunca foi levantada será que isso não é plausível se não for se não for a gente vai ter que sentar e pagar a conta mas como que eu mas como que eu como deputado do interior nesse caso do interior amanhã sendo líder do governo com a minha relação com todos os deputados da casa da capital e do interior eu não ia levantar esse questionamento para depois a história me cobrar isso é simplesmente isso a história vai cobrar de alguém alguma coisa como está cobrando hoje da questão do ex-governador Marcelo Alencar e do ex-prefeito Cesar Maia se foi briga se foi do ex-vice-governador meu querido deputado Luiz Paulo então volte deputado Chico não, eu não dei a parte não senhor mas ele não pode tomar a sua palavra você para por favor o vice-líder do governo Bolsonaro aproveita que está do seu lado e me interrompe peraí deixa eu concluir aqui então senhor prefeito o que o que nos levou a tudo isso não é um levante contra a cidade do Rio uma questão política colocando o senhor como um malvado não é nada disso a questão é tirar todas as dúvidas e foi isso que me foi provocado pelo prefeito André Português para que pudéssemos conversar já que nós o senhor tocou na questão do ICMS do combustível eu não tenho conhecimento jurídico conhecimento da questão tributária eu depois quero que o nosso secretário de governo o secretário de governo o secretário de fazenda nos coloque aqui também antes de terminar essa sessão como que ficou a decisão do ministro Dilma Mendes como que vai ser como que deixa de ser se nós vamos perder tudo mesmo então prefeito o que eu quero concluindo aqui minhas palavras dizer que na minha opinião não é nada contra a cidade do rio não é nada disso é só tirar todas as dúvidas e aí agora com essa questão que nós levantamos aqui como fomos quando fomos cobrados que possam chegar à conclusão não realmente isso aqui não vale o ICMS verde não vale tem que ser um outro que não vale o ICMS verde e aí chegar na conclusão desse assunto não é brigando não é discutindo não é se ofendendo que a gente vai resolver essa questão a gente precisa na verdade é ter uma conversa madura de uma pessoa que tem o conhecimento como alguns companheiros aqui tem e que nós que estamos chegando agora e começando a aprender um pouquinho temos um outro entendimento né e eu tenho certeza que agora com essas reuniões que nós estamos fazendo todas as outras foram importantes todas as outras foram importantes mas todos nós aqui do meio político sabemos que na hora que chega para decidir é que todo mundo vai chegar mais para perto não é isso nas outras reuniões também nas outras quatro reuniões também nós não tivemos aqui a presença do prefeito Eduardo Paes e nós estamos tendo agora como os outros prefeitos que estão vindo agora também então é desse jeito que eu entendo que tem que fazer a boa política tive grandes professores lá no interior do estado como Cláudio Moacir mas estou aprimorando isso aqui com o nosso presidente André Siciliano e com o nosso amigo doutor Luiz Paulo e demais deputados também obrigado obrigado deputado chegar a um acordo bom deputado Chico Machado olha só vai usar a palavra o deputado Rodrigo Amorim peraí peraí vai usar a palavra o deputado Rodrigo Amorim depois o secretário de fazenda que foi cogitado pelo próprio deputado Chico Machado o deputado André presidente da assembleia e depois eu vou encerrar vou encerrar por favor deputado Rodrigo Amorim presidente vossa excelência pode inverter a ordem aqui e deixar que a gente ouça o secretário de fazenda para depois porque o meu desejo é fazer só um encaminhamento perfeitamente exauridos os convidados perfeitamente secretário de fazenda doutor Leonardo a palavra é sua por favor bem senhores ouvindo a discussão para mim é muito claro que a gente está mais perto do acordo do que acho que todo mundo imagina porque veja o acordo ele não impede a discussão proposta pelo deputado Chico Machado não impede a proposta a discussão proposta pelo presidente André Português então eu acho assim o acordo caminha para dizer o seguinte temos que nos mover digo mais o acordo ainda tem mais uma vantagem de fundo estamos dizendo o seguinte imagine que nesse interregno entre agora e 2026 o Supremo deu uma decisão contrária ao entendimento apresentado aqui ainda assim é possível dentro do acordo se repensar a forma como será dividido os recursos do IPM relativo aos 25% fora a parte da educação e aqui é importante a fala foi feita anteriormente tanto do deputado Renan Ferreirinha quanto do deputado Serafine por quê? veja bem existem duas questões relativas à educação e essas são muito importantes uma é o volume ou seja o percentual que vai ser disponibilizado para a educação e como esse percentual será dividido são duas questões distintas obviamente se conversa se nós estivermos pensando na saúde financeira dos municípios e aí deputado Renan Ferreirinha eu concordo contigo eu gosto também desse desenho e acho que ser arrojado é importante no entanto é qual é o timing da gente ir incorporando isso dentro da divisão do IPM do Estado acho que esse é o ponto tem que ser progressivo ao longo começando pequenininho até para se saberem as regras e os municípios tomarem as decisões dele de despesa para quê? para que ele sempre consiga o máximo da arrecadação e educação senhores eu acho que assim a ação do governador foi para a gente encaminhar dar caminhos a gente não vai chegar na decisão final agora não vai chegar hoje acho que sim ao longo dos próximos dois, três anos nós aí sim chegaremos a uma conclusão o que nós estamos permitindo que a discussão avance a proposta do governador foi muito menos uma proposta de uma definição e muito mais uma proposta de fazer com que a discussão avance e permitindo por óbvio que os demais municípios tomem uma ação inclusive para a proteção das suas receitas então a intenção e a ação do governador foi para a gente tentar chegar num caminho e ir construindo esse caminho aos poucos é essa minha fala com relação desculpa 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 é importante também aqui falar haja vista que vai ter hoje a votação do PL 6171 e que foi falado aqui algumas vezes sobre as decorrências das ações judiciais relativas às leis complementares 192 e 194 o importante é que eu deixar claro algumas coisas primeiro veio como decreto e não por lei por conta da decisão do ministro André Mendonça deixar muito claro isso é importante ser dito isso é importante também pelo seguinte ainda está sendo discutido as consequências desse acordo são algumas e que estão sendo discutidas no âmbito do Concefaz primeiro como é que vai ser o diesel GNV gás natural eles vão ser a gente vai ter que fazer uma alíquota de rem para eles que vai ser definida no final do ano a minha preocupação deputado é se nós entendermos que isso só será incorporado por lei esse eventual aumento de receita que nós teremos decorrente dessa discussão do diesel que vai ter está acontecendo agora a gente eventualmente não consegue incorporar isso vai ser isso de fato seria um desafio jurídico mais ainda daqui a quatro meses a gente tem que ter uma resposta sobre a gasolina principalmente se ela não for considerada essencial como é que eu faço se eu aprovar e a gente no Concefaz tem uma estratégia de já deixar aprovada uma alíquota maior mas com desconto para continuar a 18% como está sem haver efeito ou seja para ali na frente em se entendendo que gasolina não é essencial a gente possa rediscutir um novo valor para a gasolina que possa mitigar esses efeitos ou seja existe toda uma um esforço do Concefaz em tentar mitigar os efeitos dessa lei e mais com relação a energia que também minha preocupação nós hoje em dia estamos cobrando sim o ICMS sobre a TUSD e a TUSD e isso também está na discussão que vai acontecer nos próximos 120 dias e veja ela chega a ser maior do que a discussão do próprio fluxo de caixa porque uma vez que se entenda que se pode de fato cobrar ICMS a gente evita um passivo financeiro na ordem de 400 bilhões de reais que é isso que a gente tem hoje na discussão judicial hoje no âmbito do STJ e que não está pacificado então veja está caminhando fica aqui meu apelo para que a gente repense a votação da 6171 porque nós estamos trabalhando para mitigar os efeitos da 194 e da 192 era isso que eu ia perguntar desculpa presidente era justamente essa pergunta que eu ia fazer o senhor pois é mas o senhor fez eu chamei exatamente para ele responder não não a pergunta que eu ia fazer ao secretário diante dessas colocações que ele fez aqui seria o mais prudente a gente não votar essa matéria hoje deputado Chico Machado deputado Chico Machado olha só vou sair do tema municipal vou falar da lei do ICMS a lei do ICMS que está pautada para votação hoje nós acompanhamos cotidianamente as decisões do Supremo tem emenda lá para todos os gostos uma das emendas é tirar de bens essenciais a gasolina e o autor da emenda fui eu e que eu tive o cuidado de retirar a gasolina sabe com que alíquota deputado Chico Machado o senhor sabe qual alíquota que eu botei na gasolina qual alíquota 18% a mesma alíquota por quê porque na medida que já está retirado eu já estou cumprindo o princípio da anualidade como eu não mexi na alíquota é possível já no ano que vem essa alíquota depois do acordo ela subir ou como o secretário propôs ela fica ser colocada com imaginemos 23% e dá desconto para o ano que vem de 5% que dá os mesmos 18% então tudo isso tem como emendas ao projeto de lei mas volto a dizer que deputado o que o secretário viu presidente que o senhor vai encerrar que o secretário está fazendo seria a necessidade de ganhar um tempo de ganhar um tempo a mais de ganhar um tempo a mais eu acho que a gente podia e aí eu vou fazer a minha proposta aqui já que o senhor vai ser a palavra final e depois eu vou formalmente encerrar sem proposta nenhuma olha só eu acho que a gente podia ter entre o Natal e o Réveillon uma convocação extraordinária para resolver única e exclusivamente dois temas o primeiro tema com acordo possível de se chegar inclusive admitiu aqui o prefeito Eduardo Paes claramente que o importante dele deputado Chico Machado não é o passivo não é o passivo ele tem que ter algum ressarcimento do passivo porque ele não pode cair nas garras da LRF e cumprir e pecar no crime de responsabilidade ele falou aqui de 100 112 200 anos etc etc então não é essa questão então também não há uma preocupação deputado Chico Machado pelo que eu ouvi não há uma preocupação com o montante se o montante vai contar a partir de 96 ou vai contar a partir de 2007 basta que tenha no acordo o embasamento jurídico devido então o montante não está em discussão o que está em discussão é o reingresso do município na cota parte de um 4 dos 25% admitido aqui pelo próprio prefeito Eduardo Paz nem que seja de um décimo por cento estou repetindo as palavras então já que há já que secretário por favor então já que há essa disponibilidade a possibilidade de a gente construir esse acordo esse ano e na questão do ICMS é questão de sobrevivência dos municípios todos os 92 e do estado porque deputado o presidente André português se o senhor ler a LOA que vai ser aprovada a redação final hoje hoje não desculpa amanhã a redação final da LOA na comissão de orçamento a gente reprojetou a expectativa de ICMS tendo em vista a atualização dos parâmetros econômicos que foi barril de petróleo dólar PIB inflação enfim além disso nós consideramos que algumas questões da lei complementar 192 e 94 seriam sanadas principalmente essa questão que eu acho crucial se o ministro Barroso decidiu e virou um tema de repercussão geral que a alíquota de 18 em energia e telecomunicação só pode vigir a partir de 2024 por que que a gente não pode seguir a decisão do ministro Barroso que é um tema de repercussão geral por que que tem vigia como já está vigindo hoje por causa da lei complementar 194 se o supremo também já decidiu antes da 194 o supremo decidiu antes da 194 então queria também apresentar o que? eu queria apresentar essas sugestões me pede o deputado André Siciliano que antes dele falar fale o deputado Rodrigo Amorim que eu nunca adjetivo ele é que me adjetivo seu tratamento é sempre carinhoso vossa excelência é um mestre pra mim aqui já declarei o amor por vossa excelência muitas vezes é senhor presidente eu levo aqui em consideração que a gente obviamente esteja caminhando pra um acordo é eu só mais uma vez faço uso da palavra aqui pra ratificar um posicionamento que eu percebo que é da maioria dos prefeitos assim como foi o o posicionamento exarado pelo deputado Valdeck também pelo deputado Chico Machado no sentido de que não há maturidade do assunto suficiente para e aí eu vou me permitir usar a palavra assodado não porque não houve discussões anteriores houve mas como o deputado Chico Machado disse quando a coisa vai caminhando pra uma decisão final por óbvio que há um acaloramento das discussões com maior presença com maior discussão com outros argumentos com outras trezes trazidas à baila agora o que eu quero dizer com isso é que também pode ser nesse acordo e fica aqui um encaminhamento na sugestão já que como bem disse vossa excelência ratificando as palavras do prefeito Eduardo Paz no sentido de que o que importa nesse momento não é o montante não é o passivo propriamente dito obviamente respeitando qualquer incorrência ali numa lei de responsabilidade fiscal uma lei de responsabilidade de abrir mão de receita ou algo do tipo mas eu continuo sustentando a tese que foi uma tese discutida entre o deputado Luiz Paulo entre o deputado siciliano e o deputado Chico Machado que é o fator que a partir de 2007 salvo o melhor juízo o ICMS verde passou a ser sim um critério de inclusão do Rio de Janeiro e de distribuição das parcelas do ICMS se a gente assume essa hipótese e isso pode constar inclusive no acordo já que o passivo não é o relevante nesse momento pode constar uma cláusula de acordo que o município do Rio de Janeiro por exemplo reconhece que houve para efeitos de aplicabilidade do disposto do acordo do STF houve um critério fático objetivo de participação cumprindo a decisão judicial desde então que foi claro e objetivo eu já li aqui no momento anterior que obviamente ataca frontalmente a exclusão sumária abrupta do Rio de Janeiro lá em 96 uma covardia com a cidade do Rio de Janeiro sim mas que pode ser inclusive objeto desse potencial acordo faço aqui reconheço a importância da gente discutir a questão do Fundeb agora mais uma vez também trazendo aqui fazendo menção ao que já foi dito pelo próprio deputado Luiz Paulo que diz respeito ao princípio da anualidade percebo não só pelo altruísmo do prefeito Eduardo Paz do carinho com os demais municípios do Rio de Janeiro mas que o próprio acordo original que está sendo discutido ele faz a previsão para pagamento a partir de 2026 e dividindo a parcela do passivo a perder de vista em cento e tantos anos portanto a gente está em 2023 vai entrar no exercício 2023 estamos em 22 haveria qualquer perda para 2023 eu vou chegar na suspensão para 23 quando na verdade no acordo existe a previsibilidade somente em 26 e a suspensão aqui da questão que foi objeto inclusive que eu conversava com o deputado Ferreirinha da questão da educação que também está suspensa por decisão só uma questão de ordem nisso depois não é que é uma resolução da secretaria de educação básica que pode ser revogada a qualquer momento e há um entendimento não só sobre o governo é uma resolução de 13 de dezembro de 2022 14 de dezembro que é de agora e que tanto o atual ministério de educação seja do governo atual governo Bolsonaro quanto do governo eleito é muito crítico com uma leniência do fato de os estados que estão faltando então essa ilusão é muito frágil e há chances significativas dela não prosperar é uma resolução de uma subsecretaria dentro do ministério deputado Amorim deputado Luiz Paulo só para concluir não, não vou deixar o seu concluir pois não pois não pois não a suspensão por medida eliminar não define os critérios de distribuição e sem critério de distribuição o recurso não vai chegar às prefeituras porque tem que ter o critério como é que ele será distribuído avaliando o desempenho de educação de cada município só lhe esclarecer deputado Chico Machado está pedindo uma parte aqui senhor presidente obrigado deputado Rodrigo Marcelo Rodrigo Amorim seu coração falando mais alto é verdade então eu queria na verdade eu fui provocado para essa questão quem perde quem ganha como que era qual é a lei que deixa de ser eu acho que os atores nós vamos nós vamos votar aqui sim os critérios a lei mas os atores estão aqui na mesa aliás estão aqui nos observando eu acho que nós temos que votar o que for acordado entre o município do Rio de Janeiro junto com os outros 91 municípios eu acho que isso é que tem eu acho que a obrigação nossa de quem está nessa mesa aqui era colocar os interessados quem vai receber e quem vai ter que pagar para ficarem perto eu acho que o momento mais importante disso tudo é colocar o que vai receber e o que vai pagar em conversa eu acho que essa esse melhor projeto tem que ser desenhado pelos senhores se os senhores que são os representantes dos municípios do poder executivo municipal entenderem que é bom tenham cuidado que vão aceitar Eduardo Paes é é generoso mas ele é ele é generoso é altruísta é altruísta é altruísta mas você nem se usar a palavra sedutor ele é generoso vamos lá vamos lá para poder concluir então eu na verdade sou deputado Rodrigo Amorim eu estou fazendo a colocação aqui que a solução não está a votação só é nossa mas a discussão do que tem que ser acordado é do prefeito Eduardo Paes com os outros municípios obrigado deputado Chico Machado por favor deputado Rodrigo Amorim concluindo deputado Chico Machado já antecipa que por óbvio até por decisão do próprio Supremo a competência é da Assembleia Legislativa a Assembleia Legislativa que vai superar esse tema obviamente agora é óbvio que isso tem que ser algo inclusive para nosso posicionamento e convencimento de todos os deputados independente da questão das suas bases eleitorais mas uma vez que somos deputados do Estado e não das suas respectivas cidades mas considero que tem que ser algo acordado de fato que vai embasar inclusive a nossa decisão no que diz respeito a votação propriamente dita lembrando mais uma vez finalizando aqui com as palavras do deputado Chico Machado que não há qualquer interesse no governo do Estado seja por postergar tal decisão por não agir mais antecipadamente na mediação dessa questão porque isso não impacta absolutamente objetivamente em nada ao Estado por óbvio que os municípios terem a sua sanidade financeira é bom para o Estado do Rio de Janeiro sem dúvida nenhuma em última análise mas de modo objetivo isso não faz qualquer diferença o percentual que vai ser o Estado uma vez que é como eu disse anteriormente o mero arrecadador e o repassador dos valores atinentes ao ICMS ponto final então faço minhas as palavras do deputado Chico Machado aqui no sentido de que haja um entendimento faço apenas um encaminhamento para que se coloque como cláusula desse entendimento que isso vai gerar um impacto jurídico relevante que é o reconhecimento de que de 2007 em diante havia sim pode ser mudado mas havia um critério objetivo de distribuição do ICMS cumprindo a determinação do acórdão exarado e não com mérito definido por total porque tiveram alguns embargos e alguns questionamentos jurídicos posteriores mas não, não o acórdão final foi em 19 porque tiveram embargos de declaração outros fatores processuais mas que no final acabou consagrando o texto original da decisão que data de 2006 para 2007 então se tivesse reconhecimento acho que é interessante esse encaminhamento seu presidente deputado rodrigo amorim vou passar agora para o deputado andré siciliano e depois vou encerrar por favor deputado andré siciliano primeiro em relação a convocar assembleia estou à disposição até 31 de dezembro daqui quem me conhece quem convive comigo no dia a dia sabe disso de dezembro para ser esse ano mas tem coisas que tem que anualidade então se a gente votar no ano que vem não tem sentido certo na questão do fundebre a questão específica do ICMS o ICMS do combustível então primeiro eu quando começo aqui a minha fala eu falo que a gente vai ouvir vocês se vocês não chegassem a um acordo que a gente não ia votar que a gente era de pauta mas eu participei de um acordo e disse qual foi o acordo e lá estava presente o governo do estado se vai votar se vai aprovar ou não é outra coisa ninguém aqui tem controle para dizer que vota que aprova então isso é fato em relação a votação e o que se chegar à conclusão que é 2026 2027 2028 100 anos 200 anos vai ser constar na lei aprovada porque a gente só pode votar na lei se dizer que a gente incluiu o município do Rio de Janeiro se é para 26 2027 2028 aí é outro assunto mas tem que constar na lei volto a dizer e aí eu peço aqui desculpa ao meu amigo meu irmão Chico Machado que eu discordo do entendimento vou usar outra palavra porque quem conhece lei do ICMS quem conhece IPM sabe que são vários índices então não é incluir no índice do do ICMS verde tem uma equação grande que leva em consideração território população arrecadação valor adicionado isso não pode estar zerado que incluir o município do Rio é você ter naquelas condicionantes a inclusão do Rio senão você não está incluindo o Rio então mas esse é meu entendimento então aqui eu vou meu Chico se o excelente se sentiu agredido não não fala por favor não 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 eu peço desculpa mas mas de verdade então eu aqui tem uns prefeitos aqui que me conhecem outros não eu nunca corri de votação aqui ó eu estou apanhando mais de uma semana estou apanhando de ONG não sei quantos aí por conta de uma reclassificação de uma área do Médio Paraíba são 13 municípios criaram uma área e essa área agora está me pedindo as empresas que já estão instaladas de renovar a licença ambiental são 13 municípios eu recebi a Fijão recebi uma carta de cada município o pau está cantando eu não corri ontem me ligou o André Trigueiro eu falei eu vou aí eu fui lá levei a cara lá para apanhar então eu não corro de nenhum compromisso agora não é justo também como eu disse ontem para uma pessoa como prefeito eu estou apanhando e vocês que que me pediram isso então vocês precisam ir para vocês precisam ir para cima porque são 66.178 empregos que estão nessa área entendeu Eduardo e é uma balela dizer que tem risco da água porque não tem risco porque já há margem de proteção no Rio já a lei federal e estadual antes de criar essa reserva mas eu não fujo de nenhum compromisso então a gente tem que ter um entendimento sentar e conversar em relação a outra questão eu tenho aqui que discordar do secretário de fazenda que eu entendi que a decisão do Gilmar Mendes retira o combustível a gasolina dos bens essenciais esse foi o meu entendimento tem o entendimento também tem o entendimento mas botar 120 dias significa que a gente vai perder 120 dias de arrecadação tem o entendimento também que você majorar imposto tem que ter princípio da anualidade então a partir de janeiro se tiver uma lei aqui para votar aumento de ICMS por exemplo de gasolina não adiantou nada porque só vale para 24 então eu aqui a gente ficou preocupado todo o tempo com a arrecadação votamos 16 aumento de ICMS de combustível de cigarro de bebida a gente não correu do compromisso eu votei contra a decisão do meu partido para a venda da CEDAI eu votei cabeça erguida e votei depois para não vender se nós não tivéssemos o regime de recuperação a votação de abril foi isso porque nós aprovamos a venda da CEDAI para que o Estado pudesse ter o regime de recuperação e naquele momento nós não tínhamos e a gente estava sobre liminar do ano anterior então eu não corro nenhum compromisso a gente está aqui para trabalhar 24 horas tiver que voltar aqui 31 de dezembro a gente vai fazê-lo ainda mais em janeiro então eu tenho preocupação com a arrecadação do Estado eu acompanho diariamente a crise é feia eu já coloquei aqui e é verdade quem sabe da arrecadação quem estuda a economia do Estado isso vai chegar e essa arrecadação nossa com tudo que foi feito nós vamos perder mais de 10 bilhões de reais é fato não é brincadeira o petróleo que chegou em março desse ano 139 dólares o bairro está em agora 79 e pouco ficou nos últimos meses 100, 110, 97 120 então para o próximo ano a gente já não vai ter uma arrecadação tomara que eu esteja errado tão grande como o joy esse ano vai passar de 28 bilhões de reais já passou já arrecadou mais de 28 bilhões significa mais 10 bilhões acima de 21 mas quando você compara o ICMS em valores reais sem correção do IPCA já é menor a arrecadação e nós vamos perder um quarto da arrecadação do ICMS do jeito que está hoje ah vai discutir daqui a 120 dias ah vai não sei quantos pode modular uma decisão judicial tá mas a gente perde e eu entendi que o combustível não é bem mais essencial que perdão que a gasolina não é bem essencial mas daí também hoje está na pauta um projeto de lei que tem emendas ou a gente vai fixar em 18 ou a gente vai autorizar o governador aumentar que isso não é bom abrir mão do nosso processo legislativo mas que a gente tem que enfrentar as votações então está aqui os prefeitos chamam a atenção dessa questão do ICMS como um todo não é só da gasolina é caos é caos alguns já estão com problema de pagamento de folha tem notícia que há dois ou três municípios já estão com problemas né o Fundeb que arrecadava que arrecadou 400 milhões a mais ano passado já esse ano já não tem porque isso tem consequência tem consequência então primeiro mais uma vez agradecer a presença de todas e todos aqui vou passar a palavra para o Luiz que é ele que vai encerrar aqui é a casa do entendimento a gente vai discutir sentar conversar que bom que possa ser hoje que possa ser amanhã ou na próxima semana em relação a essa questão do Fundeb e em relação aos combustíveis especificamente a gasolina nós temos uma oportunidade de votar esse ano ainda eu não eu não gostaria de votar para voltar para 32% mas a gente precisa ter alguma coisa que possa garantir no mínimo avançar em uma perda menor de 30% 35% 25% o valor porque só esse mês já caiu mais de 10% na refinaria o preço da gasolina só esse mês por conta da queda do barril de petróleo então a gente reajustar um percentual do ICMS da gasolina 25% 27% 23% 22% é perder menos eu entendo que tem um problema da anualidade e a gente precisa votar isso esse ano mas aqui é uma casa onde tem que ir para o voto ninguém tem voto de ninguém aqui se a maioria decidir que não vamos fixar como está no projeto de lei que o governador mandou eu acho que é uma oportunidade da gente reduzir tais perdas mas eu tenho juízo eu aqui voto só tenho um voto e a gente tenta aqui ter o encaminhamento de ouvir todos foi até agora até hoje desse jeito e para anunciar que de hoje para amanhã nós estamos devolvendo 500 milhões de reais das nossas economias e fui informado hoje pela Raquel que eles vão fazer algum repasse para os municípios não com esse dinheiro mas por conta de tudo que para atingir o percentual lá da saúde bom primeiro eu queria agradecer a presença de tantas autoridades nesta audiência pública eu acho que foi a audiência pública mais representativa que eu participei nos últimos quatro anos eu queria agradecer a presença de tantos prefeitos secretários secretários e o tema é relevante receita queria na linha do deputado André Siciliano fazer aqui dois apelos um ao líder do governo aí é o líder do governo Chico Machado da necessidade de até 31 não até antes de 30 de dezembro porque precisará da sanção do governador e publicação no diário oficial antes do dia a 1 de janeiro que a gente possa excepcionar a gasolina de bem essencial com alíquota que for pode com os 18 que eu emendei pode ser com os 25 dando o desconto que propôs o André mas a gente tem que sair na frente porque se a gente não fizer isto agora se fizermos em 23 só vamos colher algum resultado em 24 vamos fazer pelo menos isso e além do mais deputado Chico Machado líder do governo e olha que a oposição lutando por receita é a oposição lutando por receita que também pudesse excluir dessas perdas energia e telecomunicações porque a decisão do ministro Barroso foi para valer a partir de 2024 então poderia poupar 2023 então esse é o apelo que faço a vossa excelência e o segundo apelo na sua linha de condução está aqui o presidente da associação dos prefeitos que já fez uso da palavra tem aqui pelo menos uma dúzia de prefeitos tem aqui o prefeito da capital se encaminhar alguma possibilidade de acordo em relação ao tema Fundeb seria muito importante com qualquer que seja o parcelamento qualquer que seja o percentual qualquer que seja para poder liberar os critérios de aproveitamento dos diversos municípios com seus respectivos desempenhos para ter acesso aos quase sei lá 250 milhões de reais do Fundeb então queria deixar aqui esses dois apelos ao nosso líder do governo nosso porque ele é deputado como líder do governo não é meu líder mas fiz esse apelo e antes de encerrar devolvo a palavra ao deputado Chico Machado eu oficialmente sou líder do governo do governador Cláudio Castro e o senhor colocado não pelo prefeito mas pelo deputado Rodrigo Amorim o senhor é o líder do prefeito Eduardo Paes mas enfim não vou entrar nessa questão vou responder o senhor me perguntou eu respondo ao senhor no plenário ambos governistas ambos governistas então senhor presidente da comissão da audiência eu quero dizer que nós como falou bem aqui o presidente nós temos que fazer uma reunião de colégios de líderes para que possamos juntamente não adianta não não primeiro a conversar com os prefeitos isso aí já falei já aqui estou falando da questão do combustível que você está falando é isso que eu estou falando colégio de líder ah sim colégio de líder para o combustível é isso que eu estou falando é isso que eu estou falando pode começar hoje mesmo eu estou falando eu estou falando em relação ao combustível porque o primeiro eu já tive a iniciativa de falar que estão os atores aqui os atores agora que tem que resolver então de minha parte como sempre obedecendo uma parte de uma parte do senhor ser aparteado por vossa excelência prefeito só só enaltece a minha biografia agradeço ao deputado Chico Baixado só queria propor me perdoe com alguma experiência já nesse campo eu acho que é o seguinte quando eu disse aqui eu jamais disse que o governador foi o ministro eu disse o seguinte há uma questão federativa o estado precisa exercer o seu comando federativo aqui ele é a união dos municípios aqui eu acho que se deixar não adianta soltar que eu estou disposto a ceder tudo mas vai ter sempre uma questão do estado eu queria de novo dizer o seguinte eu aceitarei a proposta que for encaminhada pelo governador do estado não sei se eu fui claro nisso aqui a proposta que está na mesa senhores prefeitos senhores deputados foi a que me foi apresentada pelos representantes do governador do estado então se tiver outra proposta só para simplificar porque eu não vou ficar aqui com os meus amigos prefeitos um monte de duro aqui sofrido imagina você tem 500 milhões para devolver com esse dinheiro todo um monte de duro aqui sofrido assim o que o governo do estado propuser deputado Luz Paulo meu querido secretário de educação e deputado feirinha deputada marta deputado rodrigo deputado valdeck deputado todos vocês deputado manuela todos vocês o que o governo do estado propuser eu estarei de acordo deputado prefeito desculpa nosso presidente o que eles propuser eu estou de acordo eu o que está na mesa hoje me foi proposto pelo governo do estado e por isso jamais assinuaria que fosse omisso o governador ao contrário sentamos numa segunda na quarta eu tinha uma proposta que eu vi na boca do secretário de fazenda se tiver outra proposta eu vou estar de acordo eu só quero e aí deputado Luz Paulo e presidente ciliano eu só pediria que aí o governador conversasse com a base dele aqui para dizer estamos todo mundo de acordo é a proposta do estado eu estou de acordo já com a proposta do governador Cláudio Castro que ele encaminhar já facilita a negociação de antemão para nós não perdermos recursos do FUNDEB no ano que vem só para eu concluir presidente eu só quero fazer uma última colocação volta a dizer que o governo do estado é um mero juiz cumpridor da lei de ICMS foi ouvido volta a dizer sendo repetitivo que quem tem o direito de receber foi ouvido e agora precisa ser ouvido quem vai pagar e se concorda como vai pagar é só isso agora eu estou falando prefeito aproveitando a oportunidade de estar todos os senhores a maioria ou a grande representatividade estando junto que vocês conversarem se não chegar no denominador hoje mas isso eu volto a dizer pela decisão nós temos um entendimento pacífico que a Assembleia é que decide mas os municípios e aí não o governador vai acatar o que os senhores decidirem eu acho que se tiver que mudar o projeto de lei enviar para essa casa tem que ser mediante um acordo dos 92 municípios e aí o governo do estado o governador envia para essa casa avalizado por todos vocês para que a gente possa votar certo bom é isso que é minha quatro horas de audiência pública eu agradecendo a presença de todas e todos dou por encerrada audiência pública obrigado Obrigado.